Cidade RCFM Cidade RCFM Nos finais de semana, nos sábados abertos até às dezessete horas e no domingo das nove às onze e meia. Pronto! Flores são sempre presentes de bom gosto. Por isso, conte com a RR Flores na Avenida Paraíso mil e setenta e oito com o disque entrega. Nove, noventa e seis, vinte e dois, quarenta e cinco, oitenta. Você ouve em todo lugar. RCFM Seu televisor tem um problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a televisores e cia. Na Benjamin Constant, quatrocentos e quarenta e um, esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky, televisores e cia. Fone, três, cinco, dois, três, zero, dois, cinco, dois. WhatsApp, nove, 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 dez, vinte e dois, quarenta e três. Quando uma doença é vencida, isso é legislar. Quando o pedágio abusivo deixa de atrapalhar seus caminhos, isso é legislar. Legislar vai além de criar leis. É estar ao seu lado para a vida seguir em frente. E na Assembleia, um novo ciclo vai começar. Sempre que precisar, estaremos aqui. Assembleia Legislativa do Paraná. Por você. Pelo nosso Paraná. RCFM. Algodão Doce é a loja infantil mais completa da região. Tem linha básica, casual e linha festa das grandes marcas. Tem também pijamas a partir de quarenta e nove e noventa e de todos os tamanhos. Venha conhecer a linha Praia para a sua criança curtir o verão. Chegaram muitos modelos de sapatinhos e tênis, femininos e masculinos. Venha conhecer essa loja maravilhosa e conferir. Atendimento sempre especial. Algodão Doce. Na Avenida Minas Gerais 748. Algodão Doce. Um sonho em forma de loquinos. As usinas hidrelétricas da Coppel geram muito mais do que energia. Somente no último ano, nossas usinas pagaram setenta e oito milhões de reais aos municípios com reservatórios na bacia do Rio Iguaçu. O repasse é uma compensação pelo uso da água para a geração de energia, que também proporciona áreas de preservação da natureza, turismo e lazer. Um reforço no orçamento para os municípios e benefícios para toda a população. Coppel, pura energia. Paraná, governo do estado. RC-FM 98,1. IT-BAN Auto Mecânica. A maior estrutura de oficina da região. Equipamentos modernos. Equipe de especialistas treinados e atualizados. A IT-BAN resolve. Câmbio automático, diesel leve, eletrônica embarcada, sistemas de ABS e airbag, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento, pneus, peças e acessórios. Deu problema no seu veículo? A IT-BAN conserta e garante. WhatsApp 99925-0860 ou ligue 35234757. Rua Mercedes Pavane, número 55. Conjunto Vitor Dantas. Atrás do Detran. A Automar agora é Coleto 3R. O nome mudou, mas a qualidade, cuidado com nossos clientes e vontade de fazer parte da sua história continuam os mesmos. Nossa família agora é nossa marca. Nova Volkswagen. Aqui, tecnologia e inovação andam sobre as mesmas rodas. Venham conhecer nossas condições especiais. Coleto 3R, na Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, 1730. Fone 35204900. RCFM. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Red. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate 0800-406-007. Brasil Net, conectando pessoas. Há mais de 30 anos, a Unimed de Cornélio Procópio tem proporcionado a seus clientes atendimentos da mais alta qualidade. E para melhorar ainda mais os seus serviços, a Unimed está agora inaugurando seu novo centro de exames por imagens. Raio-X, ultrassonografia, tomografia e mamografia podem ser feitos no novo espaço de saúde Unimed. Na Avenida Alberto Carazay, 1533. Mais espaço e mais tranquilidade. Unimed, nosso plano é cuidar de você. Noventa e oito vírgula um. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos, completa a sessão de perfumes, compre no conforto da sua casa. Diz que entrega 35237742. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 99985-5894. 984-389-78. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro, mil e trinta e oito, no Jardim Pérola. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? Tecasa. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. Tecasa. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp. 3132-0800. Tecasa. E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Agora seis horas e oito minutos, boa noite! E você pode comprar pelo site www.tecasaatacado.com.br. Na RCFM. Programa RC News. Oferecimento Tecasa. Atacado da construção, aberto até as dezenove horas. Coleto 3R. Garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Será Lê Calçados. Aqui o menor preço sempre. E Tivã Automecânica. Nacionais e importados. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no RC News. Uma produção da Central de Jornalismo RC News. A informação em primeira mão. A nova produção da Calçados. A equipa da Marisina 3R. Aấp 7T. E aí? A versão com a saúde. forzelfoas. Seja com a saúde no céreiro. Andemão. Vamos lá, estamos de volta, minha gente. Seis horas e dez minutos ao vivo, pelo rádio e pela internet, estamos online pela internet e em vídeo, né? Pela internet é em vídeo. O que foi aí, Lucas, que você tá assim, hã? Você tá fazendo uma expressão, tipo, o que será que aconteceu? Pifou tudo aí ou não? Escuta aí no retorno, Lucas, pra ver os botões. Você tá tentando ouvir? O retorno tá capengando? Só sai de um lado o retorno? Cobra o chefe, meu filho. O homem do dinheiro tem que fazer alguma coisa, né? Cobra o chefe. Ô, Amauri Brevillelli. Ô, chefe. O Lucas tá dizendo aqui que só tá saindo de um lado, chefe. Pronto, aí já cobrei. Tranquilo? Amanhã tem fone novo aí pra você? Essa é a ideia? Ah, vai esperando, viu, Lucas? Sentado. Sentado, porque ele pé cansa. Ô, gente, boa noite pra todo mundo. De volta em RC News. Hoje é quarta-feira, dia oito, nove, né? Nove. Já é nove, Lucas. Nove de novembro. Rapaz, não brinca não, moço. Dia nove. Amanhã, dia dez. E depois, dia onze. É. Gente, o tempo tá voando mesmo, né? Tá indo muito mais rápido. Pra você que nos acompanha nos quatro cantos da cidade. Boa noite pra vocês aí. Cornélio Procopio em peso, prestigiando a RC. É no rádio. Muita gente no rádio, rapaz. Eu não andava tanto assim, sabe, Lucas? Ultimamente eu tô andando mais. Tô percorrendo aí a cidade, sabe assim? Tô tendo um tempo pra poder sair um pouco mais, conversar com o povo, visitar os amigos. E o que eu tenho encontrado de ouvintes, minha nossa. Só que um detalhe, a maioria é pelo rádio. Não é pela internet, não. Pelo Facebook. Pois é. O público do Facebook a gente geralmente conhece. Já identifica, né? Agora, o público do rádio é um público mais desconhecido. Nós não conseguimos ter acesso. É difícil saber quem são as pessoas. Mas aí você pode mandar um zap aqui, mandar uma foto. Falar, ah, tô assistindo aqui. Avisa esse maluco do Bruno aí que eu tô por aqui acompanhando. Tô em casa, tô no trabalho, tô no carro. Tô na casa da sogra. Tô curtindo na casa da família. Tô filando boia na casa do filho da filha. Então, as famílias que nos prestigiam. Muito obrigado, gente. Boa noite pra todo mundo. Aperta esse botão aí, Lucas. Porque nós estamos chegando. Aumente o volume. Apresentação e comando. Jornalista Bruno Magalhães. No SC News. Bruno Magalhães. Jornalista Bruno Magalhães. Seis horas e quatorze minutos. Comigo, na técnica central, Lucas Silva. Na redação, Edivaldo Alves. Reportagens, Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite. O famoso Queen. Eu estava ouvindo o Queen agora no Viva Voz. Ele estava falando com o Lucas e falando comigo ao mesmo tempo. Já vou contar pra vocês a notícia que nós vamos dar hoje aqui. Tem um assunto em alta na cidade. Está todo mundo falando de um vereador hoje em Cornelio Procopio. Não está? Tem um vereador hoje que está no olho do furacão. Olho do furacão. O vereador quebrou o pau ontem na Câmara. E depois fez uma declaração polêmica. E aí? Vocês estão sabendo ou não? É, eu não sou de acompanhar muito, não, a Câmara de Vereadores. É, quem cobre é o Paulo Bueno. E traz no Fala Cidade. Mas esse assunto, ele veio parar aqui no RC News. Por quê? Você ouviu falar aí da declaração do vereador, Lucas? O que o vereador falou? Tem uma história de um frango. Chamou os bolsonaristas de frango. Comparou com frango, é isso? Meia dúzia de frango pingado. Porque tem a expressão gato pingado. Ele usou dos frangos pingados. Rapaz, ele vai explicar essa história. Está no olho do furacão hoje. Hoje o povo vai ouvir ele. Nós convidamos o vereador Emerson Buchecha. Daqui a pouco, ao vivo aqui na RCFM. Vamos ouvir ele. O que será que ele tem a dizer? E eu quero saber de vocês depois sobre essa polêmica aí. É, eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa polêmica? Primeiro que ele quebrou o pau com o Badaró. Até aí tudo bem. Eu acho que é normal. Eu já quebrei o pau várias vezes na Câmara também. Quando eu fui vereador. É, quando eu estive lá eu quebrava o pau. Mas é normal, Lucas, a discussão assim. Agora, a polêmica está em torno da declaração que ele deu. Ele falou lá do negócio do povo ser frangos, manifestantes. Alguma coisa nesse sentido. Eu vou ouvir de novo para entender melhor. Certo? Então vamos ver que rolo que deu esse troço aí. Daqui a pouquinho. Então vamos lá. Reportagens com o Queen, com a Dani. Direção-geral, doutor Valrides Brevillieri. E nós temos aqui um oferecimento de Tecasa, o atacado da construção, aberto até as sete da noite. Coleto 3R, garantia de família, cera-lei calçados, o menor preço sempre. Rural Peças ao lado do agricultor. Brasil Net, conectando você às pessoas. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago. Mecânica Itibão, seu veículo em boas mãos. Faculdade Cristo Rei, a Facreide Cornélio Procópio. Estas as empresas parceiras. Certo? Certo. Agora nós vamos falar dos destaques da noite, porque não é só esse assunto que nós vamos cuidar, não. Esse do vereador é um dos diversos temas que nós temos na nossa pauta. E eu convido vocês pra, a partir de agora, já irem compartilhando, já irem curtindo. Vocês podem compartilhar aí, meu povo. Já vai compartilhando a live, vai curtindo. O Facebook não me avisa que começou a live, ô Lucas. Não adianta. Hoje cedo eu fiz uma live junto com a Dani, lá na farmácia. Tentei assistir a live pelo meu celularzinho. Que jeito, que tinha que entrar lá na página da rádio pra assistir, porque ele não me notifica. Um trabalho danado desse Facebook. Mas é o que tem pra hoje, o online é isso aí mesmo. Vocês vão curtindo aí, vão emendando aí os compartilhamentos, que eu vou contando pra vocês os destaques em vídeo, pra quem tá no online. Mas Bruno, por que que eu vou te assistir se eu posso te ouvir? Ah, cê faz do jeito que cê achar melhor. Do jeito que cê quiser aí, tá valendo. O importante é ficar ligado com a gente, ok? Vamos lá, as informações, as matérias que preparamos para esta noite. RC News. RC News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. Vamos chegando, meu povo. Alô, amigão. Atenção aí. Alô, minha amiga. A senhora. A rainha do lar que trabalha fora, trabalha em casa. Dá um dur danada. Aguenta esse marido aí que chega em casa, põe os pés pro ar lá e fica curtindo a tela. Às vezes tá curtindo o RC News. Não move uma palha também, não ajuda a lavar uma louça, uma roupa, passar um pano na casa. Ô, amigão, ajuda aí a patroa, rapaz. Tá pensando o quê? Tem que dividir o serviço de casa. Ah, tá pensando que é fácil, é? Não é fácil, não. A amiga que tá aí com o radinho ligado, tá fazendo os seus trabalhos de casa. Às vezes já tá no jantar, já tá cuidando da janta, do rango, né? Vamos lá então, vamos saber o que nós temos pra essa noite? É, pra ver se o programa vai estar interessante mesmo, vai estar mais ou menos ou vai bombar hoje. É, você fica sabendo tudo agora nesse começo. É o começo que fala, ó, o negócio é o seguinte, vai dar bom ou não? Olha lá, ó, o Rodrigo tá dizendo, meu Face também tá de marcação comigo, tá dizendo o Rodrigo. O Face dele não marca. Tá com todo mundo, o Facebook não notifica o povo? Só a nossa da noite, de dia notifica todo mundo. De manhã do Amaury eu recebo, do Fala Cidade eu recebo. Tem alguém tentando me derrubar aí, ô Lucas. Tão me boicotando. Vê aí se não é o Edivaldo que tá fazendo isso, Lucas. Tem alguém me boicotando aí nesse Facebook. Não tá deixando a gente atingir o nosso público aí no negócio de marcar. Como é que chama aí? Notificação. Tá, mas vai desse jeito mesmo, meu filho. Aqui é no peito, ao vivo mesmo, na raça. Vamos pro pau aqui, ô Lucas. Presta atenção, meu filho. Ô meu filho, presta atenção aqui, rapaz. Desliga esse celularzinho aí. Sai desse... Desses X vídeos aí, rapaz. Ó, eu vou contar no ar o site que você fica acessando. Vamos lá comigo. Tô vendo. Não, não. Não quero saber também. Eu conto mesmo. Vamos lá, Lucas. Presta atenção aqui. Briga generalizada. Ai, ai, ai. Sabe quem que fala isso? Silvio Santos. Ai, 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 ui, ui. Foi nessa praça? Hum, praçona bonita, hein? A praçona. Onde é que fica essa praça que nós estamos mostrando na live? Pelo rádio? Você não vai ver. Pelo rádio eu só narro pra você. A praça que está sendo exibida na nossa live é lá do Monteiro. Do Colégio Monteiro Lobato. O pau comeu lá. O pau comeu. Adolescentes se agridem. Pé do vidro. Tapa. Chute. Muro. Puxa. O puxão de cabelo. Puxa o cabelo pra cá. Arrasta pra lá. A mãe entrou no meio. A mãe de uma aluna. Tomou um cacete também. Apanhou. A dona apanhou. Apanhou ali na praça do Monteiro. O Colégio Monteiro Lobato se manifesta. Tem aqui exclusivo. O Colégio vai falar, menino Lucas. Vai, meu filho. Tem matéria aí, rapaz. Presta atenção aí na pauta. Toma essa pauta pra você ver aí. Olha aí, rapaz. Você não tá olhando nada disso aí, não? Você tá marcando aí, rapaz? Separa que esse seu celularzinho que eu tô de ouro. Eu vou mostrar pros outros aqui. Pra onde é que você tá assistindo. Essas coisas aí, de adulto. Bom, vamos lá. Daqui a pouco também. Engavetamento na Rua Paraíso. Em um dos três carros, uma mulher precisou ser atendida pelos bombeiros. Foram três carros. Como é que é o negócio de engavetar? É um grudar nas costas do outro, Lucas? Um vai grudando no outro, batendo na traseira. Olha lá. Ó, foi feio, hein, Lucas? Opa. Atenção, gente. Foi feio o negócio ali, rapaz. Quebrou o carro do homem. Olha o prejuízo. Vixe, Maria. Deu ruim. Deu muito ruim ali. Daqui a pouco também. Polícia Militar de Uraí aborda veículo com homens de Londrina. No carro tinha pino de cocaína. Mas, ó, o sargento tá trabalhando. Já pode dar uma medalha pro tilápio ou não? Não, não. Tilápio ou não? Não, assim fica feio, Lucas. Lucas, fala direitinho o nome do homem. Sargentão. Que pincel, rapaz? Não é pincel. Deixa ele ouvir você chamando ele de pincel. Não pode falar isso, rapaz. Tá achando que é o sargento dos trapalhões, rapaz? Não pode, Lucas. O sargento é amigo nosso, mas tem que respeitar. Ó, gente. O Lucas viu um passarinho azul hoje. Não é possível. Ó, Lucas. Paro com isso, Lucas. Presta atenção, senão eu não concentro. Sargento Silva. Já pode dar medalha pra ele pelos serviços prestados ou não? Se você gosta de medalha também, tem que ter dinheiro no bolso. Hein, sargento? Na hora que for dar medalha pro senhor, você fala assim, viu? Vai aumentar em quanto o meu salário? Porque pra prender bandido aqui, nós estamos firmes e fortes na rapadura. Aí, o Cascai, como é que faz pra ter um Cascaiinho? Tem que ter um dinheirinho também, né? É uma bonificação. Faz bem também, né? A polícia te agradece. Já, já eu vou lá pra Uraí com o nosso amigo sargento Silva. Matrículas abertas para o ensino de jovens e adultos em Cornélio e Procopio. Sabe onde? No Cebeja. Onde é que é o Cebeja mesmo? Não é no Monteiro? Não é no Monteiro? Era. Será que é ainda? Eu acho que é, não é? À noite. Porque o Monteiro não funciona à noite. É o Cebeja. É mesmo, né? É lá. Então, era, né? Será que mudou? Eu não tô sabendo. Não, acho que não mudou, não. Vamos trazer também, brincando nos bairros, projeto da FECOP. Inicia com atrações na Praça Botafogo no próximo feriado. Já estão falando de feriado de novo. Que feriado que é esse mesmo, Lucas, agora? Dia 15. Dia 15. Aquele ali é o Rogerinho que você mostrou, né? Só tá o pó da carcaça também o Rogerinho, rapaz. O professor Rogerinho. Rapaz do céu, tá magrelo, Rogerinho. Você já é magro. Ficou mais magro ainda, rapaz. Com barba branca. O tempo castiga nós tudo aí, né? Ó, rapaz, o tempo judia mesmo, né? Você vê aí a turma toda. Eu tava vendo uma mulher bonita da televisão. Negócio de... Como é que é? Mary Alexandre. Mária Alexandre. Ó, loirona bonita. Mas tá velha, rapaz. Você precisa de ver. Tá caindo uns pedaços a mulher também. A gente vai ficando velho mesmo aí. Você quer que fique de que jeito? Você quer ficar bonitão aí, jovem? A eternidade pra eternidade? Não fica não, viu? Vai ficando velho, vai capengando. Aproveita. Aproveita que tá tudo funcionando. Faça um bom uso aí, meu filho. O joelhão tá bom? É, faz uma caminhada. Tem um amigo meu que fala assim, eu não vou usar muito meu joelho não, porque eu vou ficar velho, eu vou precisar dele. Será que faz sentido isso? Ele não quer correr muito, não. Não quer fazer atividade física pra não castigar o joelho. Eu falei, mas é um preguiçoso de mão cheia também, né? Vamos lá, gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, aqui no RC News, o canal da informação. RC News. A informação em primeira mão. A informação em primeira mão. O que é 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 o que RC News, iniciando os nossos trabalhos, dizer também que nós temos outras pautas, outras matérias, vamos ver se vamos ter tempo pra trazê-las todas, hoje eu vou soltar uma atrás da outra aí pra não enrolar muito, que tem uma participação especial, o vereador Buchecha vai falar ao vivo aqui no RC News, vai ficar frente a frente com o povo, será que tem muitos bolsonaristas aí Lucas? É, é a maioria né? Ó o Buchecha falou que não é guaxeba não, você sabe o que que é o guaxeba? Aô guaxebão! Sabe quem falava isso? Muito, era o ex-presidente da Câmara Edmarzinho, guaxeba, bom eu não vou falar por conta não Lucas, eu vou escrever aqui no dicionário, vou escrever no dicionário, deixa eu pegar aqui no Google, o Google que vai explicar aqui pra nós o que que é o guaxeba? Ó, deixa eu explicar, é um indivíduo que faz tudo que o outro deseja, passando dos limites muitas vezes, sinônimo de babão, babão ou como a gente conhece, baba-ovo também, essa expressão é mais famosa, pau-mandado, isso, pau-mandado, é, essa expressão é muito utilizada na cidade de Mirador, Maranhão, pra definir pessoas que bajuram as outras, então ter um guaxeba, você ter um guaxeba é ter um puxador de saco, entendeu? Um pau-mandado, e ele falou que ele não é guaxeba não, ó rapaz, aqui não tem guaxeba não, não tem ele falando isso aí ô Lucas? Tem? Falta aí então já no começo, não, não vai me enrolar o povo não, daqui a pouco ele chega aqui, eu quero saber que história é essa dele xingar o povo do Bolsonaro aí Lucas, é, deixa o povo manifestar aí, ele ficou bravo, ele falou onde já se viu? Meia dúzia de galinha pingada aí? Não é mesmo? Mas ele vai explicar, eu quero ouvir ele, vamos primeiro ouvir a briga com o nosso, como é que é? Quem é que fala aí? O presidente ou ele? Os dois? Ah é, a discussão dos dois. Então vamos lá, com nosso amigo Emerson Cardoso, o famoso Buchecha e o vereador Badaró, já ouviu falar? Eu, Vécio Alves, Badaró, tá com uns dez mandatos mais ou menos nas costas do Badaró, Badaró já entrou pro Guinness Book de vereador com mais mandatos em Cornélio Procopio. Vamos lá, acompanha aí a discussão ontem na Câmara e eu já mando os abraços pra vocês, é que é curtinho, é um tiquinho só e eu já volto. É a casa do povo, você quer casa de lei, o senhor não manda aqui, o senhor não manda aqui, o senhor não manda aqui, o senhor não é dono dessa casa, o senhor não é dono dessa casa. O senhor não é dono dessa casa, o senhor faz isso com guacheba, comigo não, comigo o senhor não faz. Tá, você que é muito mal educado. Ah, rapaz. O senhor não é dono dessa casa, o senhor não é dono da aqui. Tá bom? Nós estamos no nosso tempo. Tem horário, tem regimento. Tem regimento. Tem regimento. O senhor é o secretário, posteado que isso aí tem tem regimento. Posteado, porque a gente pode estar com isso aqui. Tá, tá pronto, posteado em alta. Faça favor, próximo inscrito. Próximo inscrito. Bom, pedimos aí, pedimos o pessoal. Há um regimento, excelência, não precisa brigar comigo. Há um regimento que pede a inscrição prévia. Há um regimento que pede a inscrição prévia. Próximo inscrito. Última vereadora. Calma, excelência, não precisa dar de dedo no outro vereador, nós estamos negociando. Há um regimento que diz que há que ter uma inscrição prévia para usar os expedientes. O tempo é antes do início da sessão. Pedimos aí o respeito a todos, vai para ouvir a vereadora Ana agora, pessoal. Pessoal, vocês falam tanto de biografia, vamos ficar quietos para ouvir a Ana Paula. Então, mas por gentileza. Não, vereadora Emerson. Aí é uma questão presidencial. Eu estou fazendo aqui a minha parte. Alô, tá saindo o som, pessoal? Aí, se eu estou lá, eu falo assim, Pega fogo, cavaré, Hoje eu não arredo o pé, Quero o meu bicho pegar, Vem em mim, Pissoída. Não é assim não, Lucas. Não é assim não. Não é nada disso, Lucas, que canta não, também. Não, eu gosto de ver o pau comendo mesmo. Não vou mentir para vocês não. É, eu gosto de rolo, confusão, Xingamento, Aí o pau comendo. Ué, você quer que eu minta? Ah, não. Tudo bonitinho, Tudo na pompa, Tudo na formalidade. Deixa o pau comer, rapaz. Deixa os vereadores quebrarem o pau lá. Depois sai de lá, vão tomar cerveja. Não vem brigar depois, não, E sair no pau de murro, soco, de via de fato, não. Nas ideias, ô, Lucas. Deixa eles brigarem. Eu não vejo mal nenhum nisso, não. Deixa o pau comer. Ué, O Badaró falou, Eu mando aqui, rapaz. Quem manda aqui sou eu nessa bagunça. Ele falou, Eu? Você não manda é nada, rapaz. Eu não sou guaxeba, não, rapaz. Ó, guaxebão. Quem que é guaxeba lá? Será que tem algum guaxeba? Tem? Será? Eu acho que não. Será? Bom, o Emerson Cardoso vem aqui daqui a pouquinho. Ele, depois dessa briga, Ele falou das galinhas, rapaz. Ai, que rolo das galinhas. Você tem aí o vídeo das galinhas? Você não consegue aí que há 30 segundos pra ele explicar o negócio que ele xingou a turma do Bolsonaro aí, não foi? Que o povo ficou ofendido. Será que ele xingou mesmo ou ele só fez uma crítica, né? Um negócio assim mais ajeitado, não teve polêmica, Lucas? Ah, eu gosto de entender. Pra eu falar mesmo, pra pegar fogo, pra eu apagar o fogo com gasolina aqui, eu jogo gasolina mesmo no pau e deixo o pau comer. É. Não vem que não tem, que essa história aí de, ai, beija bem, deixa pra lá, isso aqui. Não, não. Vem cá, conversa com o povo, enfrenta o povo, vai pro pau aqui com o povo, rapaz. Oxi. Xingou, xingou. Xingou, xingou. Tá gravado. Deixa eu mandar um abraço pra audiência, ô Lucas, enquanto você prepara aí. Porque eu já quero trazer também a briga generalizada. Até a mãe da menina levou o pé do vidro, rapaz. Até a mãe da menina. Ela entrou no meio e foi chinela pra todo lado. Tapa, surdão. Nossa, rapaz, foi um rolo danado. Tá, cê segura aí então que eu vou aqui, ó. Valdecir Milk, ó. Ligados em Rolândia. Marília Souza Camargo. Wilson Carvalho. Deixa eu ver se é meu amigo o Wilson. Wilson de Carvalho. Se for ele, eu vou contar o que cê xingou ele aquele dia, Lucas. Não é. Não é. Não é ele, não. Porque se fosse o Wilson de Carvalho, do rádio, o Lucas falou que você é um atleta. Tripa seca. Fez um bullying danado com você. Falou que você é um cara feio pra cacete. Falou, meu? Isabel Cristina, boa noite. Rodrigo Aparecido, um abraço. José Roberto Silva, boa noite pro amigo Bruno. Doutor Bruno, que é isso, Zé? Tome em casa, meu irmão. Um abração pra você aí. É de Marcos Resulto. Juliana Malaquias. Ângela Maria Avelino. Ô, Ângela, cê tá compartilhando aí, ô, Ângela? Curtindo o negócio aí, Ângela? Tem que esparramar a live, Ângela. Ajuda a nós aí, Ângela. Marília Souza Camargo, muito boa noite, Bruno, toda a equipe. Micaele de Oliveira, boa noite. Estou na escuta aqui na Fazenda. Sandra Silva Schmidt, um abraço. Cleusa Maria Prestes Fernandes. Luzia Moraes, um abraço. Vai até as sete hoje? Então tá bom, minha amiga. Vai pra Santa Missa, né? Vai lá, minha filha. Vai, pode ficar à vontade. Eu entendo a senhora, tá bom? Marcelo Fantinati, Ninhozinha Silva, Graziele Martins. A lograr. Ayrton Ghidorizzi. Obrigado. Ó, o vereadorzão chegando aqui, ó. Mostra aqui nessa câmera. Ó, ó o vereadorzão nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Cheguei, povo. Cheguei, povo. Olha lá, ele já veio com o L do Lula. E agora a turma da Arminha vai pegar o ser de pau aqui, vereador. Segura aí, ó, bochecha, que a gente já conversa. Aí ele veio mesmo. Aí ele é peitudo. Não, você pode falar o que for dele, mas ele é peitudo. Ele falou, eu vou aí e quero ver o pau comer mesmo. Porque eu vou aí. Eu enfrento o povo tudinho, Bruno. Falei, isso aí é peitudo, rapaz. A Ninhozinha. Bruno, o Bruno é maluco. É, mas não ficamos longe dele. Aí, nós te amamos, Bruno. Ah, obrigado, Ninhozinha. Coraçãozinho pra senhora também. Eu amo todos vocês. Nélio Bergantino, um abraço, Nélio. Fábio Garcia, sertaneja na escuta. É, Rodrigo Aparecido diz também. Meu face tá de sacanagem comigo. Ah, o meu eu nem falo mais no Facebook. Deixa o pau comer aí nesse Facebook. Vocês compartilham aí pro povo e já tá bom. É, um abraço pra Patrícia e pro esposo dela, o José e o filho Zezinho, disse a dona Ninhozinha. Marcelo Motomil, Fernando Leite. Boa noite, Bruno. Que calor esse, hein? De manhã tá frio e à noite tá calor, rapaz. Pois é, ô Fernando. Você viu? Cedinho tá um frio, né? Junão e Eliane. Tiana Moraes. Gilmara Nore. A dona Ninhozinha. Lucas viu um passarinho verde, viu, dona Ninhozinha, viu? Essa fase da vida tudo é bonito, né? Tudo é lindo. Não tem um boleto pra pagar, ganha dinheiro, guarda. Vai curtir com a namorada um lanchinho gostoso. É outra vida, né? Deixa eu começar a água bater na bunda dele que ele vai ver. Sônia Cantieri. Boa noite. Tô assistindo você aqui no Veneza. Manda um abraço. Um abraço. Marley Barreto Cunha. Antônia Maia. Eu adoro o jornalismo da Cornélia. Ô, dona Antônia. Obrigado. Sidney Vicente. Boa noite, Bruno. Manda um abraço pra mim e pra minha mãe, dona Maria de Lourdes, meu padrasto Domingos, aqui no Pérola. Alô, família do Sidney Vicente. Todo mundo aí. Obrigado pelo carinho de vocês. Edmarcos Resulto, Bruno. Boa noite. Esse gol que ficou destruído aí é da minha esposa. Eu estava junto com ela. Ô, Edmarcos. Caramba, rapaz. Que judiação, meu irmão. Bom, daqui a pouco eu vou contar essa história do engavetamento. Ana Vieira. A parte da pedagoga chutando a adolescente, ninguém fala. Tem um vídeo claro disso. É mesmo, Ana? Conta aqui pra nós, Ana. Manda o vídeo aqui no 35242333. Se não der pra colocar no ar, pelo menos eu vou ver. É, pelo menos eu vou saber o que falar. Não é que eu vou ver de curiosão o que eu sou. Eu sou mesmo. Mas eu vou poder comentar melhor, com propriedade. E nós não vamos identificar você. Pode confiar. Você confia em mim? Tem o sigilo do jornalista. Como advogado, tem o sigilo também. Mas aqui não tem nada de advogado. É jornalista, Lucas. Aqui é jornalista. Manda aí pra mim, Ana, que eu quero ver a pedagoga chutando a adolescente. Isso aí, eu não vi. Essa eu quero ver. Claudinei Afonso, um abraço. A dona Nenzinha disse que vai ficar uma velhinha bonita. Só se nascer de novo, dona Nenzinha. Tô brincando. Opa, tô brincando. O Rodrigo diz guaxeba. É puxa saco, Bruno. Tá bom, eu falei aqui. Vamos perguntar pro vereador qual é o sentido do guaxeba, guaxeba, que ele ficou bravo pra cacete ontem. Eduardo, sobrinho, boa noite, Bruno. Tudo de bom, meu irmão? Valeu. Claudinei Afonso, Bruno. Passei ontem em frente o tiro de guerra. Tinha três pessoas com bandeirinha lá na frente. Uma vergonha só de rachar mamona. Mas tinha ontem ainda, ô Claudinei? Mas por que ontem? Já não acabou isso? O Rodrigo diz bando de desocupados. Não, não pode xingar também assim, né? Não pode ficar bravo assim. Olha lá, a dona Nenzinha tá dizendo que esse vereador não sabe se... se respeitar. Tá aparecendo um cabaré. Ontem teve cabaré na câmara. Disse que o pau comeu lá. A dona Nenzinha falou que é cabaré, Lucas. Aí a dona Nenzinha é brava, ó. Mas tem que comer o pau mesmo lá, dona Nenzinha. É lá que tem que ter discussão. Deixa os vereadores quebrarem o pau. Eu falei aqui, eu sou a favor. Deixa eles quebrarem o pau lá mesmo, ué. Sai de lá, vai tomar cerveja. Ué. Rosângela Coimbra. A Ângela Maria Avelino. No meu ponto de vista, todos são guaxebas. Não salva nenhum. Uma vergonha essa câmara. Rapaz do céu. Agora a Anja deu um tapa de pelica aqui, ó, velho. Elisa Carvalho, boa noite, Bruno. O Lucas... Ô, Lucas, não fala mal do meu primo Lucas. O Wilson de Carvalho é o primo dela. Aí, ó. Tá vendo que a família ouve? Eu sempre falo. Nossa, tá com um punhado de recado aqui, rapaz. Eu não vou dar conta de ler tudo agora, não. Um giro? Que giro? Do comércio? Mas como assim? Você quer ir no comércio agora, antes do bochecho? Ah, entendi. Quem que você quer fazer aí, Lucas? Você para de ficar com sensacionalismo, Lucas. Quem que tá ensinando o Lucas a fazer isso? Quer segurar o sermos? Quer ir fazer um merchan primeiro? Por causa da audiência que tá grande? Olha, quem que ensinou você a fazer isso, Lucas? Rapaz. Não, é só pra ele falar que eu não sei o que me perguntou. Entendi. Então vai, quem é que você quer? Brasil Net. Brasil Net, então. Vamos dar uma voltinha, eu já retorno aí. Me dá dois, três minutinhos que o Emerson tá aqui com a gente. Pra você que precisa de qualidade, velocidade, a Brasil Net tem planos ideais, internet 100% fibra ótica, planos com TV HD, com promoções especiais, instalação, Wi-Fi grátis e mais vários benefícios. Vou citar aqui dois pacotes promocionais, 500 megas, mais Wi-Fi, 99,90, 700 megas, já pensou? 700 megas é muita internet, é internet pra família toda, dá até pra emprestar pro vizinho. 149,90, 700 megas, é muita coisa boa. Ligue agora, 0800-400-6007, ou chame no WhatsApp, anota o WhatsApp aí, 9903-0302, 9903-0302, Rua dos Bandeirantes, 628, no Centrão de Cordélio. Pra você que está nos acompanhando pela nossa live, é nesse prédio bonito, com essa equipe maravilhosa, excelente os profissionais, o atendimento é de primeira, rápido, é a rapidez no atendimento, você aciona a equipe, e a equipe já está à sua disposição. Mas isso tudo, com a número 1 da região, Brasil Net, essa eu recomendo. 6 e 44, eu saio da Brasil Net, vou pra farmácia, Lucas, vamos pra farmácia, eu fui lá hoje tomar um café, viu? Eu tomei negócio do, do protein, das coisas lá, tomei as coisas tudo lá hoje, bem gostoso, rapaz, precisa de ver que belezinha que foi, a Dani também, dê-me um presente pro povo, oh, alegria, setanta e duas horas, com muitas promoções, deixa eu dar um recado aí, Lucas, deixa eu falar. Essa é a farmácia que você merece, a farmácia que você precisa, o atendimento que a sua família pode contar, é a Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago, lá você encontra medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais, um atendimento domiciliar, e o moto entrega grátis, diz que entrega gratuito, é isso mesmo que você ouviu, não tem taxa de entrega, senhoras e senhores, 3523-7742, anote o WhatsApp, 99985-5894, e tem também o 984-13-8978, você pode tirar a foto da sua receita, mandar as suas dúvidas no WhatsApp, eles vão analisar o remédio que você precisa, vão entregar na sua casa, com tranquilidade, rapidez e segurança, lembrando, diz que entrega gratuito, não tem taxa de entrega não, na Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago, não paga, nenhuma taxa de entrega, você conta também, com medicamento anticoncepcional, do programa Farmácia Popular, do governo federal, onde você se cadastra, e recebe medicamentos gratuitos, a farmácia Droga Mais São Miguel, a farmácia do Tiago, fica, na Dom Pedro I, 1038, Jardim Pérola, em Cornélio Procópio, 6h46, chega Lucas, eu tenho mais um ainda, meu filho, mais um, deixa eu falar da Itibã então, deixa eu falar da Itibã, e eu já quero ouvir o, o Emerson, o doutor Emerson, rapaz, o bicho pegou lá na câmara, e o povo tá querendo pegar ele na rua, ai, ai, quero ver ele tomar uma cerveja hoje, rapaz, pra rua, vamos entender o assunto, deixa eu falar da Itibã Auto Mecânica, gente, olha aí que estrutura bonita, que oficinona caprichada, rapaz, os equipamentos mais modernos, com uma equipe de especialistas, pra melhor lhe atender, mecânica em geral, na Itibã, especialista em transmissão automática, diesel leve, mecânica embarcada, você tem também o atendimento dos sistemas de ABS, airbag, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, lá você encontra pneus, peças e acessórios, Itibã, uma mecânica completa, onde fica, Bruno? Na rua Mercedes Pavane 55, conjunto Vitor Dantas, atrás do Detran, telefone 3523-4757, e tem um guincho, Lucas, vamos soltar o guincho, pra atender o povo, o guincho que dá aquele atendimento filé minhom, alô guinchão, cadê o guincho? o guincho, o motorzão potente, aô, bora Bill, bora filho do Bill, o motorzão tá bom, velho, é, é, é na Itibã, viu gente, Itibã, vai lá pra Itibã que você vai fazer um, um bom negócio, volta comigo aqui, Lucas, volta, vocês querem saber o negócio da briga generalizada, né, o Lucas tá me dizendo, parece que chegou um vídeo ali, eu vou analisar, pra ver se eu mostro ou não, o quebra pau, se tiver menor de idade, eu não posso mostrar, porque daí tem um negócio da lei que protege, é um rolo danado, mas diz que tem uma professora dando um pé do vidro, não é um moleque desse aí, não é um menino, tá, chegou aí um vídeo, estamos analisando, tem mais informações? Mande pra cá, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, mas não é esse o assunto agora, gente, eu anunciei o Emerson, pra você que me acompanha, o Emerson, ele já foi homem bomba, deixa eu perguntar pra ele, sobre esse negócio do título de homem bomba, como vereador, ele é homem bomba ainda ou não é mais? Ô Emerson, ô Buchecha, meu amigo Buchecha, você tá bom meu irmão, boa noite. Tudo bem, graças a Deus Bruno, uma muito boa noite a todos os seus ouvintes aqui, e muito obrigado pelo espaço sempre aqui, e parabéns pelo programa. Você é de casa, rapaz, você é de casa aqui, você chega, fala, não precisa nem marcar o horário, aqui não tem essas frescuras não, mas escuta aí, homem bomba não é mais não, agora como vereador é um pouco mais tranquilo, eu sou alguém moderado que não gosta de injustiças, antigamente você era homem bomba, o povo te chamava de homem bomba, tinha o homem bomba 1 e o homem bomba 2, você sabe quem que é o 1, né? É o Márcio Montanha, que é o 1. Agora, explica aí pra nós, o pau comiu lá, você e o Badaró, você falou assim, eu não sou guaxeba não, que negócio de guaxeba que é esse aí, ô Buchecha? A questão ali é uma questão regimental da Câmara de Vereadores, você bem sabe, bem conhece, também como advogado, sabe, sabe melhor que muitas pessoas, que a Câmara tem um regimento, e nesse regimento da Câmara, nós estávamos ali em um debate, um debate até acalorado, onde envolvia a eleição presidencial, e no exato momento ali, o grande expediente vai até as 9h30, o limite para o grande expediente é até as 9h30, e isso ainda era 8h56, 9h, o vereador Fernando queria se inscrever, e é normal, é natural que o vereador se inscreva, se ainda há tempo, feito isso, o presidente da Câmara, o Alves Alves Badaró, ele não permitiu que o vereador Fernando se inscrevesse, aí foi onde causou toda essa confusão, porque a nossa discussão, o nosso debate, com relação à política nacional, acabou ficando pela metade, acabou ficando pela metade, o vereador usaram muito do meu tempo, dos meus 15 minutos, e no momento do Odair, o Odair não deu a parte ao vereador Fernando, o vereador Fernando se inscreveu, e é onde nós nos manifestamos ali, para que fizesse cumprir o regimento, e deixasse o vereador Fernando se inscrever, no grande expediente. Consultado o procurador jurídico, da Câmara de Vereadores, ele até então, falou que não teria nada demais de se inscrever, o presidente da Câmara, o Badaró, ele não deixou o vereador Fernando se inscrever, e acabou gerando todo aquele tumulto. Quando acontece isso, quando tem uma decisão monocrática, do presidente da Câmara, com relação a um fato, esse fato pode ser levado ao pleno. O plenário da Câmara, ele sim é soberano, então o que o plenário decidisse, seria o que o presidente teria que tomar como atitude. Então, o presidente, por exemplo, ele não concorda com uma coisa, eu fiz um pedido, um requerimento, para que levasse que a decisão fosse para o plenário, que o plenário votasse, dizendo que se acha que o Fernandinho deveria se inscrever ou não, e o plenário é soberano. Isso reza o regimento, isso reza qualquer regimento de qualquer casa, qualquer Assembleia Legislativa, ou Câmara dos Deputados, ou qualquer Câmara de Vereador, qualquer casa de leis, esse é o princípio. Aí, também, o presidente da Câmara, não deixou ir para o plenário, aonde foi a discussão. Aonde foi a discussão. Ele descumpriu o regimento da Câmara, agindo com autoritarismo, e de uma forma ríspida ali, e dizendo que o debate não convinha e tal, mas ele não tem que dizer o que nós queremos debater. Cada vereador tem o seu direito de debater aquilo que quiser. Uma casa de leis é para isso. Se não for para isso, não necessita que tenhamos uma Câmara de Vereadores. Então, o fato, mais ou menos, o embaralhado da coisa e toda a discussão com o presidente da Câmara foi em torno disso. Não é nada pessoal, não é nada também que seja o fim do mundo, mas naquele momento era importante, porque a discussão da política nacional, a discussão que nós estávamos, acabou ficando pela metade. Bom, eu sou a favor do pau comer lá. Eu sou a favor. Rolo e confusão lá. Então, é a minha opinião. Não sei o povo que assistiu, e depois ouviu o vídeo, o Paulo Vano cobra, inclusive, traz os vídeos. Eu, particularmente, não vejo nada de errado. Vocês quebrarem o pau lá. Quebrei muito o pau lá também. Sim, é normal. Acho que é normal. Depois sai de lá, a amizade é a mesma, e quem não é amigo não é do mesmo jeito, não vai mudar nada. Então, eu acho que nada demais nesse aspecto. O presidente tem uma posição, você tem outra, vocês brigaram ali, tretaram, ó, escuta aqui, rapaz. Pronto. É isso aí. Essa é uma questão. O que muitas pessoas têm que entender, Bruno, que ali nós somos pessoas que vêm de diferentes meios e de diferentes personalidades ou ideologia, e que é ali que é o local onde discutimos as diferenças. Lavar a roupa suja. Numa cidade, onde se discute as diferenças, onde se discute o que pode ser certo, o que pode ser errado, é na Câmara de Vereadores. Eu também acho. Se não há discussão, não há motivo para se existir, para formularmos leis ali. A Câmara muito quietinha, sem polêmica, aquele tracinho muito mimimidinho. Aquele tracinho levanta, senta, levanta, senta. O cara chega na Câmara, só vai dar para falar, boa noite. Presença só. Fulano de tal. Boa noite. Presente. Não, não. Faz alguma coisa. Discute aí, quebra o pau aí, arruma a cidade. Vai ajudando o prefeito a cuidar da cidade. Então eu acho que, nesse aspecto aí, não viro nada demais não, viu, vereador? Eu acho que vocês têm que discutir mesmo, nesse tom lá. Ah, mas foi baixaria. Eu não viro nada de baixaria não. Ali é lugar da baixaria também, do pau comer mesmo. E pronto. Ponto final. É a minha opinião. Agora eu respeito a de vocês. Deixa eu passar pela live rapidinho, que quando eu falei que você estava aqui, eu recebi muitos comentários, para eu não perder. Tá bom. Porque eu já vou entrar naquele assunto polêmico. Você arrumou um rolo aí, ué. Você falou um negócio de galinha, de galo, alguma coisa que você arrumou aí com esses galos aí. Eu vou saber já já o que o vereador explica para a gente. O Fotos Cornélio, Fotos, se identifica para mim, vai lá no meu perfil, se identifica só para mim, para eu saber quem é você. Porque aí eu fico mais à vontade de ler os seus recados. Vou ler mais hoje só. Por quê? Porque a rádio não me libera para ler comentários sem nome de pessoas. É simples assim. Eu deixo vocês falarem. Aqui é democracia. Aqui o TSE não manda, não. O negócio do TSE vem aqui mandar de nós, aqui o pau comer aqui, não tem negócio disso aí, não. Nem para o lado A, nem para o lado B. Aqui a gente está de acordo com a lei. Você entendeu? Aqui a gente não toma partido, não. Ó, o Fotos disse, boa noite, Bruno. Ontem acompanhei a sessão da Câmara, fiquei fã do vereador Emerson Cardoso. Não pela posição política dele, mas porque ele foi provocado e deu uma resposta de maneira muito lúcida, firme e correta. Oi, rapaz. Muito obrigado. A foto falou que foi firme. Aí, está vendo? O Robson, o apóstolo, diz, Bruno, vocês estão sabendo se as forças armadas vão se pronunciar hoje? E eu não estou sabendo não, Lucas. Eu estou enfiado lá no escritório que eu não estou acompanhando mais quase nada, Lucas. Notícia Nacional, não. As locais só. Vê aí, Lucas. Você tem no UOL? Procura aí. Olha, eu não sei, Robson. Nós vamos checar para você, tá bom? Michel Camargo, um abraço. Boa noite. Ana Maria Landigraf, Júnior Siqueira, Luiz Panagio. Boa noite, Bruno. Solta a bomba. Eu já vi. E achei ridículo, vergonhosa. Bonhosa, o vídeo da professora batendo, é isso ou não? Diz que a mulher apanhou. Sabendo que a mulher apanhou. Bruno, quero ver também, disse a dona Nenzinha. Eduardo Sobrinho, mandou um abraço para o Emerson Buchecha, somos amigos e trabalhamos juntos. O Duarte é meu amigo, diretor do Colégio Castro Alves, um parceiraço. Wesley Garcia, Luzia Moraes, Rosângela Panagio, boa noite, Bruno. Grande abraço a todos. Suzy Sintra, Olivan Tressi, Tressi, deve ser Tressi, Olivan. Boa noite para o Emerson. Abraço para o Emerson também, o Olivan. Esse Olivan aqui não é assessor de deputado não, né? Isso, assessor de deputado do NVR. Do N? Como é que eu fui lembrar do Olivan, rapaz? Não é o nome comum, né? É, sim, o Olivan é nosso amigo. Eu lembro do Olivan. E o Enio? Enio Velho, o deputadão. O Enio está na equipe de transição do governo. Que legal, o Enio é um cara bom para você arrumar recursos para a Cornelio Coelho, hein? Com certeza, Bruno. Essa é a nossa expectativa dentro do governo que há por vir, né? Exatamente, tem que arrumar recursos com os deputados. Glaison Moraes, boa noite. Edmar Calove, quero ver esses. Uma entrevista com esses dois doutores. Grande abraço. Ô, Calove. Alô, Edmar Calove. Um abraço, meu irmão. Faz, nossa, muito tempo que eu não vejo o Edmar Calove. Um abraço, Edmar. O Edmar Calove está morando aonde, hein? O Edmar está morando em Sertaneja. Sertaneja. Alô, Edmar Calove. Kellen Castro, boa noite, Bruno. Passei agora vindo embora do trabalho. E o que o povo está se aglomerando lá em frente do tiro de guerra de camisa do Brasil? Bandeira armando barraca. Vai ter jogo hoje? Vai começar o quê? Que é isso aí, Bruno? Ó, eu não sei. Está tendo manifestação? Olha, eu não sei. A gente não está cobrindo, tá, Kellen? Já explico para os ouvintes. Nós não estamos cobrindo como não cobrimos nenhum lado. A rádio, pelo menos eu aqui, eu não me posiciono para lado nenhum. Não. Vocês não vão me arrancar aqui de que lado que eu votei nem sob tortura. sabe quando o Galvão Bueno falava assim, que time que você torce, Galvão? Ele não conta nem sob tortura. Então pronto, para ficar mais bonitinho o jornal, né? Para vocês não acharem que eu estou indo para um lado, para o outro. Soraya Carvalho, boa noite. Livaldo Teixeira da Silva. Conhece o Livaldo? Está mandando um abraço para você. Professor Livaldo, grande pedagogo, um dos melhores pedagogos do Brasil, viu? Ô, louco, rapaz. Não é de Cornelio Procopio. Liga esse ar. Professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É mesmo? O homem está chique assim. O nível dos seus ouvintes está muito bom, viu, Bruno? É, você viu? Ô, muito bom. Nós estamos chiques, rapaz. Dorines Carneiro, Dali, meu vereador. Rosângelo Legario, boa noite. Peterson Souza, boa noite. Olha lá, rapaz, o Peterson também. Grande abraço, Peterson. O Emerson Pikachu na escuta. Ó o Pikachu, conhece ou não? Ah, esse eu conheço, né? Não tem como não conhecer, meu xará. E o John Lennon? Ô, John Lennon. Doutor John Lennon, melhor advogado criminal da cidade. John Lennon Cardoso. Ele tem Cardoso também? Cardoso também. Mas, rapaz, eu estou falando. Boa noite, doutor Bruno, doutor Emerson, um abraço para vocês. Ô, meu irmão, um abraço, boa noite aí. O Fantinat está com a gente também, um abraço, bochecha 2024. Fantinat, um abraço. Rapaz, mas tem muita gente aqui abraçando o seu. Você combinou com esse povo? Eu não, é o povo, o povo, o povo. Ué, como que eu vou combinar com um... com um... A audiência se explodiu lá pra cima, rapaz, tem quase um cento online aí, rapaz. Eu não combino nada com ninguém. Tia cem, o louco, ele aprontou alguma coisa. Você me chamou faz vinte minutos, é? E como que eu vou ter tempo de combinar com alguém? Alguma coisa? É verdade, não deu tempo mesmo não, gente. Isso eu tenho que falar mesmo, não deu tempo. O Elton Caetano, boa noite, Buchecha, estamos aqui em Maringá, na Escuta. Elton Amâncio, Peterson Souza, essa função do vereador é trazer recursos pra cidade. Então, é muito bom ter um bom relacionamento com o Executivo. Boa, Peterson. Eu também sempre achei, não tá lá na lei, na regra, na Constituição, que fala que vereador é pra outra coisa, mas eu acho que tem que ir lá buscar recursos também. Tem que viajar pra Brasília, tem que ir pra Curitiba, tem que encher o saco dos caras lá. Esse negócio de ficar esperando aqui, Cornélio, né, dando tchauzinho pro povo, batendo as costas do povo, é nada. É o vereador de nada, essa história aí. Ou o vereador faz alguma coisa, arruma um deputado pra carçar o serviço dele, ou então não serve pra nada. Essa é a minha opinião também, já vou falar lá, logo rasgado aí. O Buchecha sabe o que eu falo mesmo. E ele é um vereador que tem deputado e que faz esse trabalho. Eu conheço o Buchecha, o Buchecha, ele é jeitoso, rapaz, esse menino, ele tem um jeito de lula que eu vou falar pra você, rapaz, jeitoso, fala mansa, Edilane Aparecida, boa noite, doutor Emerson, Leandro, Paula, Nenzinha, Robinho Fernandes, Bruno, Bruno e o irmão do Sassá. Estamos aqui em Maringá fazendo um churrasco escutando vocês. Rapaz, irmão do Ralf, irmão do Ralf, Robinho, Robinho Fernandes, deve ser ele, rapaz, não deu pra ver aqui. grande, Emerson, grande abraço. Ah, o Robinho, Robinho, Robinho estudou comigo. Ah, o Robinho, rapaz. Ô, gente, ó, eu vou parar por aqui, senão eu não entrevisto o homem, vocês estão me entendendo? Só mais um aqui, mais dois, mais três. Fala só os que estão falando bem de mim, os que estão falando mal, aqui não tem, aqui é o canal mais democrático, meteu o pau no seu que eu vou ler, quer nem saber. Cristiano Bueno, tô na escuta, alô, Cristiano Bueno, grande, Kid, um abraço meu irmão lá do Quintal. Um abraço, Kid. Fernando Damasceno, boa noite, Bruno e Emerson, bom trabalho pra vocês. Rodrigo Marconcinho, boa noite, Bruno e o vereador Emerson, ó o pirulito aí. Pirulito. Regina Rodrigues Freitas, grande, Emerson, de aluno, a colega de trabalho, hoje nosso representante na Câmara, mas você ficou muito, você tá muito por cima da carne seca com esses duzentos comentários que eu recebi. Ué, mas como? Ué, é porque, você combinou com o povo. De repente só tão dando voz pra um lado, eu tô fazendo um contraponto. Mas aqui eu falo pra todos os lados. Tudo bem, mas de repente só um lado tava tendo voz. A partir do momento que eu venho aqui numa rádio, onde tem ouvintes de todos os segmentos da sociedade, vão surgir pessoas que concordam veemente comigo. Tá, então tá bom. Ó, deixa eu falar aqui. Depois eu leio o Edmar seu recado. Ô Lucas, eu quero começar mostrando o que ele falou dos frangos, dos galos, das galinhas, desse rolo aí do poleiro. Ele falou do poleiro. Ele falou de um tal do poleiro aí que eu quero entender. porque ele não vai repetir com as mesmas palavras. E pra sermos fiéis ao que ele disse, nós vamos trazer agora pra ele explicar se ele xingou ou não xingou a turma do Bolsonaro aí. Porque é o que o povo tá falando. Vai pegar ele, rapaz. Vai conversar com ele de pertinho. Eu falei, mas como assim? O Emerson tá dando rolo na cidade? Vamos trazer ele aqui pra explicar. Vai, Luca, solta aí então pra gente entender. Gostaria aqui de falar sobre os atos antidemocráticos que aconteceram na cidade de Cornelio Crocota. Você já viu, Anderson, o véu de galinha? O véu de galinha, ele é assim, do tio. A esperneira desceu, foi pra frente do tio de guerra, rezaram, espernearam, choraram. O choro é livro, né? Espernearam, chororou, o chão de esperneante. Mas no primeiro dia deu duzentas. No segundo deu cem. Agora eu passei lá até com as doze pessoas lá. Faltou um pedacinho aí, não faltou não? Foi o que a pessoa postou? Alguém postou. E os comentários dessa publicação aí é exclusivamente da publicação. Os nossos comentários aqui é de outra do meu público, do meu jornal, rapaz. Aqui é o meu povo que tá acompanhando esse troço aqui. Certo? Tá com audiência boa, hein, Bruno? Rapaz, tá bombando aqui. Tá bombando. E você arrumou alguma? Alguma você armou aí pro povo ficar falando? Eu não arrumei. Como que eu vou armar? Não dá nem tempo. Alguma você armou. Sorte sua que faltando três minutos pra eu abrir o microfone, o Queen me ligou e falou, Bruno, ó, o assunto do momento é o bochecha. Eu falei, mas o Queen, eu tenho que falar com o bochecha, eu não vou conseguir agora. Ele ligou pro bochecha e o bochecha veio. Não deu nem tempo dele armar com o povo. Agora eu quero dizer o seguinte, você não xingou o povo aí de galinha não, ô bochecha, a turma do Bolsonaro aí que você falou assim, sabe como é que é o voo de galinha? Como é que é o voo de galinha? Ô Bruno, primeiramente eu gostaria aqui de me direcionar a todos aqueles que votaram no presidente Bolsonaro, a todos aqueles que se manifestam de forma democrática e representar pra vocês meu profundo respeito às pessoas, respeito ao voto das pessoas. Eu respeito a democracia, eu respeito o voto das pessoas. Eu fiz uma análise na Câmara demonstrando pra quem não acompanhou a sessão da Câmara que em 1989 o Lula perdeu a eleição, foi pra casa, foi cuidar da vida. Em 1994 o Lula perdeu a eleição, foi cuidar da vida. Em 1998 o Lula perdeu, foi cuidar da vida, depois veio ser presidente em 2002, 2004, o Serra perdeu, o Alckmin perdeu, o Aécio perdeu, esperneou, mas reconheceu a derrota nas urnas. Então, eu gostaria de direcionar aqui também, em Cornélio Procópio, que muitos dizem, e realmente é um reduto bolsonarista, mas nós temos 10 mil pessoas em Cornélio Procópio que votaram no presidente Lula. 10 mil pessoas votaram no presidente Lula. E muitas vezes são pessoas mais humildes, são pessoas que moram nos bairros, eu que ando muito nos bairros, na minha profissão, Bruno, como advogado criminalista, ando no Florencio Rebolho, na Vila Nova, na Vila Recreio, na Vila Moreira, conheço muito bem o bairro Nossa Senhora Aparecida, diferente às vezes de alguns, alguns que vivem só aquele mundo que eles vivem. Então, eu gostaria de me direcionar aqui a você, eleitor do Lula. Caso você não consiga ter a voz, eu serei a sua voz lá e seu voto será respeitado. Seu voto será respeitado, custe o que custar. A democracia será representada. Primeiramente, é isso que eu gostaria de dizer, Bruno. Depois, com relação à fala, por si só. Certo. O manifesto foi curto. Curto como um voo de galinha. Um voo de pássaro, um voo de pássaro é um voo longo. Se acaso o manifesto tivesse sido um manifesto longo, seria um voo de pássaro. Isso é um argumento muito usado no meio político. Certo. No meio político. Quando uma coisa não empraca, você diz assim, isso é um voo de galinha. Isso não quer dizer para aqueles, para aqueles maldosos do Facebook, do WhatsApp, aqueles maldosos chamam as pessoas de galinha, chamam as pessoas de frango. Não tem nada a ver. Vamos estudar. Quem está falando isso aí vai estudar a interpretação de texto, vai estudar a interpretação da fala de uma pessoa para depois fazer um argumento ridículo, dizer que eu chamei alguém de galinha, chamei alguém de nada. Eu não tenho nada contra ninguém. Quem vota no presidente Bolsonaro vai votar no presidente Bolsonaro, vai continuar com o meu respeito, como eu disse na última sessão. Eu vou continuar no restaurante que é bolsonarista, vou continuar na mecânica que é bolsonarista, você sabe por quê, Bruno? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o cara tem um restaurante bom, tem uma comida boa, o atendimento é bom e eu sou bem atendido, eu vou lá. Não tem nada a ver o meu contexto político com as minhas opções por comércio. Eu compro no comércio de vários comerciantes, vários amigos que são bolsonaristas, inclusive que frequentam a minha casa. A gente faz sinuca, joga bola, joga futebol. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não divido as pessoas, entre bolsonaristas e lulistas. E isso também não divide o caráter das pessoas. Que isso fique bem claro. O caráter da pessoa não está dividido aquele é bolsonarista, é mau caráter, ou aquele é petista, é mau caráter, ou aquele é bolsonarista. Isso não tem nada a ver. Muitos dizem, ah, é petista, é vagabundo, é bolsonarista, isso não tem nada a ver. É uma opção que a pessoa fez. Só que no meu ponto de vista, na minha opção política, na minha formação política, eu tenho uma tendência a votar no presidente Lula e a seguir a ideologia petista hoje no Brasil. Caso amanhã ou depois surja um outro presidente com maior condição, seja em outro partido, que eu me enquadre e reconheça as ideias dele, não tem nada de anormal. Gostei muito da Tebit, gostei muito do debate da Tebit, gostei muito do debate do Ciro Gomes, na parte econômica, acho que o Ciro dá um show. Agora vamos falar especificamente do manifesto. O que eu disse lá na Câmara, não é eu que disse, está aqui, é a lei que diz, é a lei, a lei número 14.197, que é a lei de segurança nacional, inclusive sancionada pelo presidente Bolsonaro, ela diz que é crime você incitar contra o Estado Democrático de Direito e pedir intervenção nacional. Inclusive, parte do Ministério Público de Palmas hoje se manifestou para que vejam quem são as pessoas que estão incitando uma intervenção militar. e que estão incitando uma divisão do país. O pedido de divisão territorial também constitui um crime. E hoje também, já no Código Penal Brasileiro, você quer advogado, no artigo 359L do Código Penal. Aqueles que não têm um argumento para dizer, não sou eu quem estou dizendo, não é o Emerson quem diz que isso é crime, é a lei, vai consultar a lei. A lei não fui eu quem fiz, quem sancionou essa lei foi o presidente Bolsonaro. Então, isso é um fato, certo. Outra coisa que eu disse é que lamentavelmente, lamentavelmente, nós tínhamos muitos advogados aderindo a um pedido de intervenção militar, o que depois eles mudam e falam que é intervenção federal. Eu gostaria que um desses manifestantes viesse aqui na rádio, você convidasse um desses manifestantes, viesse aqui na rádio e dizer o que eles estão pedindo. Se é intervenção federal, se é intervenção militar, se é anulação das eleições. O que eles estão pedindo, o que eles querem, quem é o líder desse manifesto? Você, Bruno, como radialista, bem sabe, porque estudou história, que em um estado de exceção, em um regime ditatorial, você não consegue fazer seu programa aqui. Qual o profissional mais prejudicado no regime ditatorial? É o advogado? É o jornalista? É aquele que trabalha com a fala, que trabalha com a expressão, que trabalha com a defesa das pessoas? Eu sou advogado criminalista, por escolha, minha profissão é advogado criminalista. Como que um advogado criminalista vai atuar no estado de exceção, num regime ditatorial? Como que vai existir demandas? Como o vereador também, Bruno, no regime ditatorial, as câmaras de vereadores vão estudar. Em 1964, no golpe de 64, as câmaras de vereadores foram fechadas em todo o Brasil, as assembleias legislativas foram fechadas. Então, como que eu posso concordar com alguém que peça um regime ditatorial? Por quê? Simplesmente porque perderam as eleições, não respeitam os 10 mil votos aqui de Cornelio Procópio que foram do presidente Lula, só respeitam os 17, alegam fraude nas urnas, mas estão há 28 anos. O presidente Bolsonaro está há 28 anos com o mandato, ele e seus filhos, sempre pela urna eletrônica. E por que agora a urna eletrônica não vale mais? Por que agora ela é fraudada? Tipo assim, é choro de perdedor. É o esperneande. Só que, muitas pessoas foram até aquele manifesto, no primeiro dia, por que se manifestaram, por que gostam do Bolsonaro, por que não reconheceram. Meu, pode gostar de quem quiser. Não sou eu quem tem que dizer quem deve votar em Bolsonaro, quem deve votar em Lula. Eu tenho a minha opção e converso com as pessoas do meu meio pedindo voto, mas não sou eu quem tem que dizer. Mas viram que ali existia um crime, que ali existia pedido de intervenção militar, pedido de intervenção federal e nos outros dias não foram mais no manifesto. Ah, então vamos só abrir um parênteses aqui. não é que você é contra a manifestação popular. De maneira alguma, de maneira alguma. A liberdade de expressão é um princípio constitucional. Exatamente, isso que eu ia dizer, porque até é um princípio constitucional, as reuniões políticas, partidárias, isso tem que existir, para que a sociedade se mova. Outra garantia constitucional. Exatamente. Então fique bem claro, nós não estamos acompanhando manifestação para lado nenhum, nós não abrimos espaço para nenhum dos lados, principalmente correndo o risco de ouvir algo neste sentido, pedindo para ter intervenção militar. O rádio não pode divulgar isso, que é um crime nosso aqui, você imagina, jamais poderíamos cobrir algo neste sentido. Mas, dizer que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, nós somos favoráveis, a manifestação política, as reuniões partidárias e tudo mais. Mas o Emerson está dizendo aqui, que a partir do momento que as pessoas viram que lá não seria um local utilizado para este tipo de manifestação, teria outro viés, as pessoas diminuíram, então, o número e não foram mais. É por isso que nós estamos com poucas pessoas lá. Exatamente, Bruno. E eu chamo a atenção de algumas pessoas para que analisem o conteúdo e o oportunismo de alguns políticos que já foram enterrados, que já foram sacramentados na cidade e que querem tirar proveito do manifesto do manifesto bolsonarista. Como eu disse, eu tenho ótima relação com o vereador Cristiano, por exemplo, que é bolsonarista, ótima relação pessoal, isso não faz dele um inimigo meu, pelo contrário, é um amigo, uma pessoa que eu respeito, outros vereadores que também têm a opção, não faz da gente inimigo de forma alguma. Claro. Entendeu? Mas, analisem o conteúdo e o discurso. E analisem o quê? Analisem o resultado das urnas. As pessoas em Cornelio Procopio, na sua maioria, votaram no presidente Bolsonaro e nós reconhecemos isso aí. Votaram, o Bolsonaro ganhou a eleição. Nós, da esquerda, o que temos que fazer? Temos que ver qual o nosso conteúdo para atingir essas pessoas para que consigamos mudar a ideia deles. É isso. É isso. O que eles não fizeram na eleição, campanha, não souberam fazer campanha para engarear mais votos, querem fazer depois da eleição. Então, não tem encabimento. Você vê a fábrica de fake news que existe aí, outro dia, dizendo, ah, o Lula está internado, o Lula está com... Está morrendo. Está morrendo. O Lula está com... O que é absurdo, gente? Eles desejam... Eu não vou generalizar, obviamente, que não são todos aqueles, mas muita gente deseja a morte das pessoas, deseja coisas. Eu tenho várias ofensas, Bruno, que chegaram, prints hoje, de pessoas com ofensas pessoais contra a minha pessoa, vários, vários, vários. E alguns conteúdos... Mas por conta desse rolo aí? Por conta desse rolo. Do negócio aí das galinhas? E alguns conteúdos, ameaças, ameaças aqui. Com certeza, isso eu mostro para você. E eu vou dizer para você, eu vou dizer para você que ameaça. Onde você estava o dia que eu fiz o requerimento na Câmara de Vereadores, pedindo para que houvesse a anulação de todas as multas dos comerciantes na pandemia? Para que pudéssemos dar anistia para os comerciantes na pandemia? Onde você estava quando eu consegui 600 mil reais para a saúde de Cornelio Procopio através do deputado do INVR? Onde estavam quando eu fiz o movimento para que reformemos o CAIC, o CAIC de Cornelio Procopio, porque precisa de uma reforma urgente? Onde estavam que não estavam do lado que deveriam estar? Que é a melhoria de qualidade de vida das pessoas. Porque o que eu represento são as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. Eu, praticamente, Bruno, eu não tenho voto de rico. Eu não venho de família rica, eu não tenho sobrenome conhecido na cidade. E isso, muitas vezes, incomoda alguns. Um pobre, um negro, vir da classe baixa, eles olham e dizem quem é esse neguinho aí que eu já ouvi isso, entendeu? Quem é esse neguinho aí que está criando situação? Você, você foi vereador e a gente sabe o quanto a gente sente na pele. Quando o Chico foi vereador, um vereador negro, quando a Fiô foi vereador, o quanto a Fiô apanha, às vezes, por nada. Muitas vezes, muitos criticam a ex-vereadora Fiô pelo projeto, que deu errado, que é isso, aquilo. Mas quem tem peito para fazer um programa social com mais de mil casas, como ela fez? Quem tem peito na cidade para bancar e vir à frente? Quem critica, eu vou falar de uma outra rádio, Bruno, se me permite. Quando nós tínhamos aqui o show de shows da outra rádio aqui, da Rádio Graúna, muitos criticavam. Mas quem que fez depois? Depois que cancelou aquele show, quem mais fez algum outro show? Então, a cidade, vamos parar dessa bobagem. Nós temos nossa Universidade Tecnológica Federal perdendo alunos, que é o motor da nossa cidade perdendo alunos. Nós temos nossa UEMP, que quando eu estudei na UEMP, a UEMP tinha 2.400 alunos. Hoje a UEMP está com 800 alunos matriculados, 600 frequentando, com risco de ser fechada. Com risco de ser fechada. E eu convido esses manifestantes que estão na porta do tiro de guerra a irem comigo conversar na UTF-PR, ver o que nós podemos fazer pela nossa Universidade. A irem comigo no CAIC e ver o que nós podemos fazer pelo CAIC, não a reforma, buscar junto ao Governo Federal um recurso para reformar o CAIC e conversar na UEMP para o que nós podemos fazer pela UEMP, para que a UEMP não feche. É isso que tem que ser discutido na nossa cidade. Agora, chororô de perda de eleição, isso é lamentável. Bom, eu tenho que dizer também que, e de forma bem imparcial, tá gente, analisando aqui friamente, sem paixão política, eu não tenho esse lado político, já tive, não tenho mais. Vou dizer aqui para vocês. se não fosse a pandemia, nós teríamos também uma outra realidade. É bom lembrarmos que a pandemia estraçalhou o país independente da questão política, independente de quem governou o município, o estado e o governo federal. Claro que, com as suas ressalvas, alguns estados piores que outros, né, o nosso estado aqui, o gatinho, atingiu a votação recorde, recorde, e apoiou o Bolsonaro, por exemplo. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Bochecha, você vai interceder por Cornélio lá, porque senão, meu filho, ó, o ratinho foi Bolsonaro, o Lula vai arrumar recurso para o povo do Paraná ou vai ficar com birrinha porque perdeu a eleição aqui? Pelo contrário, vamos lembrar uma coisa? Vamos. A Janja é paranaense. A Janja é nascida em União da Vitória, criada em Curitiba e era funcionária da usina hidrelétrica de Itaipu. Certo. Será uma canalização para o Paraná excelente, né? Certo. Isso, e outra, nós temos bons representantes do Paraná no governo Lula. Prova disso é a Gleice Hoffman que está... A Gleice é forte, hein? Que é uma liderança... Que a mulher está mandando tudo lá hoje. É uma liderança nacional. A Gleice é uma liderança nacional, presidente nacional do PT e que com certeza trará e fará diferente pelo nosso Paraná. Eu, particularmente, apoiei o deputado federal aí no VR. Mas nós temos aí a Carol D'Artora que inclusive mandar um abraço aqui para o Luiz Carlos Amantes que foi quem apoiou a deputada Carol D'Artora. O deputado Tadeu Veneri que foi eleito com muitos votos em Cornélio Procópio que é do PT também. Nós temos o Luciano Dutti que é do PSB que foi eleito também e que teve votos em Cornélio Procópio. E me perdoem aqui se eu falhar com alguém. E nós temos o deputado Romanelli que do Paraná hoje está entre as melhores articulações políticas. É um político habilidoso e que tem condição tanto de recurso estadual quanto de recurso federal para o Paraná. Entendeu? Então o Paraná vai ter a seu lugar e a sua vez no governo Lula. Não tenha dúvida disso. Nós temos aqui a usina de elétrica de Itaipu que é uma das maiores fontes de recurso nacional nesse país. Uma das maiores riquezas que esse país tem. Então, isso não tenha dúvida. O Paraná não é esquecido como nunca foi. Porque eu duvido e desafio qual governo fez mais por nossa cidade que não fosse o governo do PT. É, e aí eu vou ter que falar também. O governo do PT fez mesmo. Eu acompanhei. Como jornalista eu não posso apagar. Na época o ex-deputado André Vargas foi um dos... Se você analisar de recursos foi um dos deputados que mais trouxe recursos para Cornélio Procópio. Então, quer dizer, a gente não pode ser ingrato com as pessoas. Não pode ser injusto, né? Tem que ser correto. Agora eu vou dizer para você também. É, gostaria... Eu não estou falando de partido político, não. Gostaria que nós não tivéssemos esse Covid para a cidade, para o Paraná, para o país ter passado por um momento melhor. Dividiu muito o povo brasileiro. Ficou uma situação ruim, rapaz. Bruno, com certeza. Ficou muito ruim. Com certeza. O povo brigando tudo de partido A, partido B. Com certeza. Eu acho... Ó, eu vou falar uma coisa aqui para você. Eu sentei um dia à mesa com o Bolsonaro e você sabe disso. Em Brasília, eu sentei com ele e tomei uma cerveja com o presidente Bolsonaro. Eu e o vereador Hélio Janot. Eu não acho que ele é mal desse jeito, não, rapaz. Ele não é mal desse jeito, não. Eu acho que se não fosse essa pandemia, ele teria feito alguma coisa para o povo. Ele não é mal do jeito que estão falando, não. Eu acho que se fosse o Lula na pandemia, ia passar também com a água no peito, rapaz. Bruno, olha... Vamos dizer assim. Eu acho assim, o político, não é que ele é ruim. Não é que ele é ruim de coração. Tem alguns que são mesmo. Tem alguns que são mesmo. A gente sabe, né? Mas é que a oportunidade, às vezes, lhe falta. Falta, às vezes, a chance de poder fazer. Agora, tem aquele que também fala para os cotovelos, que briga com a sombra. Tem tudo isso, tá, Buchecho? Você é mais experiente que eu na política? Você sabe mais do que eu, rapaz. Eu não sei. Mas, para você, como vereador, você tem vontade de arrumar as coisas? Com certeza, com certeza. De ir lá no bairro, ver o bairro pobre, de ir lá fazer um assalto? Com certeza. A semana passada, eu fiz uma emenda ao orçamento para a pracinha lá da Vila Moreira, lá na rua Paula Gomes, na antiga escolinha. Estou lutando aqui, com unhas e dentes, junto com o prefeito, para que possamos construir lá uma pracinha na Vila Moreira, um bairro que, de repente, por ser um bairro mais antigo, acabou tendo poucas obras da prefeitura. E nós vamos conseguir isso aí. Você pega ali, São Judas Tadeu não tem asfalto, Nossa Senhora Aparecida não tem asfalto, dois pedaços de rua, o Olivan está aí acompanhando a gente, em nome do Enio Verre, deputado federal. Eu gosto do Enio, viu? Tratou a gente com muito carinho lá. Colocou a comitiva de vereadores à época para falar com o ministro, rapaz. Nós falamos com o ministro. Aldo Rebelo, na época? Era o Aldo Rebelo, né? Eu acho que era o Aldo. Eu fui uma vez para a Brasília também. Pirulito, à frente da comitiva lá. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. O Enio é um cara bom para você pedir esses recursos aí e ajudar esses bairros. Com certeza. E vamos torcer para que dê certo esse governo. Eu sou daquela seguinte opinião. Eu não torço para dar errado, não. Daqui quatro anos nós vamos ter eleições. Que outros venham, que o mesmo possa fazer a sua campanha, que outras opções surjam para que o povo possa analisar. Eu não vou torcer para o país dar errado. Não vou torcer, não torci até agora. Por que que eu vou torcer? Porque é isso, eu lido com pessoas humildes o dia todo aqui, rapaz. A gente sabe quando, né, as dificuldades batem na porta do povo mais humilde. Esse auxílio de 600 contos salvou o povo brasileiro. Como é que o Lula vai fazer com esse dinheiro aí, mas vale bem lembrar, Bruno, que o projeto inicial do auxílio do Bolsonaro era de 200 reais. A oposição ganhou e ele queria ir para 400 e nas brigas a oposição levou e convenceu que teria que ser 600. Porque o inicial, a proposta do presidente Bolsonaro era de 200 reais. A Câmara tem crédito. Exato. Como lá atrás o do governo Lula também foi menos de 200. Sim, sim, mas não era um estado de pandemia, né? Não era um estado de pandemia. Quanto que era o do Bolsa Família? Chegava a 200 e poucos, mas com poder de compra obviamente melhor que hoje. É que era por filhos também, né? Enfim, tem o Bolsa Família que vem lá atrás do Fernando Henrique. Eu falo pra vocês, é uma discussão muito profunda que já não tem esse tempo todo pra discutir. Eu nem quero discutir. Eu só quero que todo mundo torça pelo nosso país. Você acha que eu tô errado? Eu acho que temos que torcer, mas também temos que trabalhar, né? Trabalhar. Trabalhar. Essa história de que a picanha vai chegar no seu prato aí é conversa. Vamos comer picanha e tomar cerveja. Vamos. Vai trabalhar, meu filho. Se você não trabalhar, como é que a picanha vai surgir? Não, a picanha não chega, bro. Não é mesmo? Nós precisamos, novamente, reconstruir o Minha Casa e a Minha Vida pra dar trabalho pra construção civil. É legal. Pra que essas pessoas possam ter dignidade. Gerar emprego no país. O que faltava pro Bolsonaro era debate de inclusão social. Debate de geração de emprego, mudar a economia. hoje tá se dizendo aí dos prováveis ministros do presidente Lula. Então, são pessoas conceituadas, Bruno. Certo. Tem que se respeitar. Você entendeu? E, obviamente, que eu mesmo sendo, eu mesmo não sendo bolsonarista, não aderindo a qualquer forma de movimento bolsonarista, mas, obviamente, que a pandemia não era culpa do Bolsonaro e não é culpa do Bolsonaro. É óbvio isso. mas a forma com que ele encaminhou a saúde pública do país num estado de pandemia é o que levou ele à derrota. E se ele fosse alguém que não falasse, que não abrisse a boca, com certeza teria sido reeleito. É, e ele foi bom de voto também, rapaz. Dividiu o curula aí pra pau. É, mas gastou 200 bilhões, né? Bilhões? 200 bilhões. Entre orçamento secreto, entre... Ele já vai polemizar. Não, polemizar não. É óbvio. Eu não quero polemizar não. Fez a votação que fez, mas com 200 bilhões. E quanto que gastou na campanha Lula? Agora você pensa. Quanto que gastou na campanha Lula? Agora você pensa a força que esse Lula tem. Se eles têm um mito, nós temos uma lenda. Ai, ai, ai. Tava então bem até agora. Mas é um fiado da manha esse bochecha, né? Tinha que soltar, tinha que soltar uma pérola. Eu tive, eu tive com ele. Eu tive com ele em Londrina. Tomei um café com o Lula em Londrina. Aqui a gente discute abertamente numa democracia muito rara de se ver aqui. É assim mesmo, né? R.C.F.M. Vamos mudar de assunto pra você ir embora. Vamos falar de coisa boa. É, você esteve com ele. O que você ia falar? Eu estive com o Lula em Londrina. No dia que eu estive com ele, eu fui tomar um café e o NVR me apresentou pro Lula. Falei que é o Emerson, virador lá de Cornelio Procopio. Fiquei ali entre as autoridades. E ele falou, olha, eu lembro da sua cidade. É a cidade que tem a universidade, né? Então, ele se recordou de Cornelio Procopio. Ele falou, eu já estive lá. E ele esteve realmente aqui na década de 80. O Lula esteve aqui em Cornelio Procopio reunido. Na fundação do Clube Operário e na fundação do PT de Cornelio. O Lula esteve. Inclusive, quando o ex-candidato e ex-prefeito Zé Antônio, que hoje apoia o movimento bolsonarista, foi candidato, o Lula veio apoiar o Zé Antônio pra prefeito aqui em Cornelio. Você não lembra? O Azulão trouxe o Lula pra apoiar o Zé Antônio aqui em Cornelio. Então, quer dizer, é essas recordações que as pessoas têm que ter. Lembrar a história da cidade, entendeu? Entendi. Entendi. Eu gosto de um candidato bom que foi candidato a prefeito, que não ganhou, pelo PT, que é o doutor João Lima. Doutor João Lima? É, esse é um cara bom, viu? Esse tem meu respeito. Ótimo caráter. Ótimo. E também, doutor Zé Antônio, também ótimo caráter, ótima pessoa. Também, doutor Zé Antônio. Foi bom o prefeito. Meus dois filhos foram com ele, você entendeu? Nasceram dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu tiver outro filho, ele vai fazer outro parto, mesmo sendo bolsonarista. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Boa! Gente, eu sei que tá um punhado de gente aí. Ô, Lucas, dá só um segundo aí pra mim, eu preciso dar uma pingada do meu naridrinho aqui, que eu tô ficando com a voz no ar, eu pedi pra você ligar o ar, dá uma refrescada aqui, mas o nariz trancou. Faz um merchan, um merchan. Eu vou segurar o bochecho aqui só pra ler os recados que eu tenho na live, que tem a ver com ele, pra ver se alguém xinga ele, porque tá muito morno esse troço aqui, é muita morzinha isso aqui. De repente, Bruno, os seus ouvintes são mais lulistas, né? De repente. Não, mas não quer dizer que é lula porque você tá aqui, não. Não, óbvio que não. É um assunto variado aqui. Exato, exato. Você não tá representando o PT, você tá o vereador, né? Exato. Que vai pra urna e na hora que o bolsonarista olhar na tua cara e falar eu votei em você, rapaz. Você me representa lá também. Exatamente, exatamente. Você tem que representar o bolsonarista lá. Representou na sociedade. Exato. Só que não necessariamente eu tenho que acatar ideias que vão de desencontro com o Estado Democrático de Direito. Isso não peça. Eu fiz um juramento da Constituição quando fui tomar a posse de vereador e fiz um juramento da Constituição quando fui diplomado como advogado. Então eu não vou contra os princípios constitucionais e contra o Estado Democrático de Direito de forma alguma. Mas tá falando bonito, hein, rapaz? Tá falando bonito, rapaz. Tá um passarinho, tá cantando com a beleza, rapaz. Vai que vai. Vamos pra Ceralê, Lucas! Vai, Lucas! Liquida Black Ceralê, descontos de até 70%. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Novembrão começando aqui na Ceralê Calçados. E claro, novembrão de super ofertas. Porque tem o quê? Tem a Black Friday Ceralê. Black Friday Ceralê. Tem descontos que chegam até 70%. E dá uma olhadinha aqui o que eu separei pra vocês. Olha essa banca, pessoal. Eu tenho coleção de tênis olímpicos. Saiu olímpicos pra caminhada, pra corrida. Coleção de tênis da Skechers, gente. Que custava R$ 400,00. R$ 450,00. Só R$ 149,90. Dá uma olhadinha nessa banca feminina que eu tenho. Tênis Caval. Tênis pra você andar na moda. Aqui na promoção especial da Ceralê. Dá uma olhadinha. Várias marcas, vários modelos. Eu tenho só de calçar. Eu tenho ele com cadarço também, ó. Cadarço de elástico branquinho. Super na moda. Várias cores, vários modelinhos. De R$ 220,00. Só R$ 69,90. Olha essa banca, gente. Sensacional. Empedraria, brilhosa. Vários modelos também. Uma mais linda que a outra. De R$ 120,00. Só R$ 59,90. Aqui na Ceralê. No Black Friday. Dá uma olhadinha nessa banca, gente. Esse aqui é sucesso. Olha pra vocês. Eu tenho tênis masculino, feminino, adulto e infantil. Tênis que custavam até R$ 250,00. Você vai pagar só R$ 39,90. Pessoal, aí dá uma olhadinha aqui na coleção de rasteirinhas e tamanquinhos que eu tenho da coleção da Beira Rio. Linha conforto. Modário, ó. Olha aqui o tamanquinho mole, macio. Você sabe por quantos? Só R$ 69,90 a linha de conforto que nós temos ali. Tem o Beira Rio, tem o Moleca também. Várias cores. Coleção bem colorida. Só R$ 69,90. E dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa banca infantil, tá? Hoje já estava na promoção por R$ 49,90, tá? Mas agora eu vou abaixar o preço. Pra você que está vendo o vídeo, só R$ 29,90 toda a coleção infantil aqui na Seralê, nessa banca sensacional. Black Friday, Seralê Calçado. Pessoal, falei pra vocês dessas promoções. Aqui são algumas, tá? Mas tem muito mais em toda a nossa vitrine, contos e contos especial. E suas compras eu vou parcelar aí 10 vezes o crediário, 10 vezes os cartões e o cheque direto para 240 dias da Seralê. E você da região já sabe. Vem na Seralê, comprou com a gente. Vai ter aquela vidinha na despesa de passagem ou combustível. Seralê Calçado, o menor preço sempre. Liquida Black Seralê, aqui o menor preço sempre. 7,31. Alô, Carlinhos. Um abraço. Marcião, gente boa. Marcião, depois que ficou rico, não atende mais nós, né, de volta? Não. Agora tá na região, rapaz. Ficou rico, Marcião. Vendendo calçado pra tudo canto. Vamos lá. Eu quero mandar abraço pro povo tudo aí, ó. A turma toda que tá aí online. Rapidinho, antes do Buchecha ir embora. Lucas, o Buchecha veio dar uma baita de uma audiência pra nós aqui hoje. Claro que a gente gosta do rolo e confusão por causa disso. O povo não gosta de negócio assim, mimimi, não. Engessado. Engessado é assistir televisão, rapaz. Aqui o circo pega fogo mesmo, ué. Vocês querem que eu fale o quê? Ai, vereador. Vai puxar saco de vereador aqui? Eu lá sou pau mandado. Aqui não é guaxeba também não, rapaz. O quê? Aqui quem manda sou eu, rapaz. Pau come aqui também. É, mais ou menos também, né? Tão machão assim. Não é, Buchecha. Edmar Calove. Essa cordelha só tem celebridade. Ai, Edmar. Fala, meu prefeito Pirulito. Olha lá, rapaz. O Pirulito grande, Edmar Calove. O Edmar tá dizendo aqui, ó. Parabéns, RC News. Parabéns, Brunão Magalhães. Programa top. Obrigado, meu irmão. A gente tenta conduzir da forma mais transparente e honesta possível, né? Embora nossos princípios nós tenhamos lado, embora tenhamos cada um a sua opinião formada, né? A gente tem que fazer aqui de um jeito mais imparcial possível, né? Eu não posso ficar aqui trazendo meus desejos, minhas vontades, só aquilo que eu penso. Não, eu tenho que abrir pra tudo quanto é lado. Não é só porque o Emerson, não é porque é o outro, porque é o outro. Todo mundo tem o mesmo espaço aqui. E às vezes eu fico assim, olhando, observando, e falo, ó, vamos ver aí como é que vai ser essa conversa, né? É, Emerson, nosso futuro prefeito. Pronto, agora já te lançou aqui, o Edmar. Edmar? É. Jackson Medeiros da Luz. Leva um direito aí também, Bruno. Vamos trazer um direito aqui. Traz sim, Bruno, traz sim. É saudável isso. Claro que é. Eu fiz aqui o primeiro debate da cidade, o único também. Depois ninguém mais quis se habilitar pra vir aqui. Chamei o Todão uma vez e falei, não, eu não vou não. E eu falei, eu vou chamar o homem, o homem bomba bochecha. Rapaz, eu andei apresentando aí pra um povo. E desde que haja o respeito, Bruno, você pode trazer outro advogado que pensa diferente de mim, ou outra pessoa da sociedade? Claro, normal. Nós passamos a debater esse assunto desde que haja respeito. E, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu não vou, não... Eu já disse pra você, Bruno, eu fui criado ali na Vila São Pedro, na Vila Moreira. É sobrevivência. Criado na beira da linha ali, jogando bola atrás do Tropical. Claro. Estudei no Zumira. No Zumira tinha dia que eu saí, tinha 5, 6 pra bater em mim, eu nunca corri. Eu sempre saí pelo portão da frente da escola. Você jogava na graminha? Na graminha ali. Então quer dizer, a gente tem história da quadra ferroviária. Então quer dizer, não fui sol... Tem uns camarada aí que aprendeu a soltar pipa no ventilador. Foi criado com muscilom e raspinha de banana e raspinha de maçã, sabe? A avó ia levar pãozinho com margarina no meio do campo e acha que agora é celebridade. Não, 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 gente. Calma. Vocês estão lidando com alguém que conhece a história de... Tem história nessa cidade. Tem história nessa cidade. Trabalhei 20 anos como garçom nessa cidade. Fui funcionário público municipal. Trabalhei como catador de papelão. Alguém que conhece Cornelio Procopio e conhece a história de Cornelio Procopio. Não tá falando com alguém que chegou ontem aqui, não. Mora há 40 anos no mesmo lugar. Ando de cabeça erguida e desço o comércio de cabeça erguida sem dever nada pra ninguém. Graças a Deus, Bruno. Muito bom. Paula Vilar. Esse Hermerson arrasa. Marlei Barreto Cunha. Temos que orar pra tudo dar certo no nosso país. É isso, dona Marlei. Independente de quem esteja no poder que tenha êxito, né? Que consiga comandar o nosso país. Sueli Machado. Lula lá sempre. Lula lá sempre, disse ela. Eu lembro da musiquinha do Lula, né? Eteu Vina Souza. Maria Carolina Ribeiro. Será que eu vou comer esse angu? É isso? Sueli Machado, boa noite. Paulo Sérgio Reis. Parabéns pelo programa, Bruno. Como sempre, ótimo. Manda um abraço pro nosso vereador. Fala que é o Buiu. Sucesso sempre, Bruno. Obrigado por lembrar de mim ontem. Valeu. Ó o Paulo Sérgio. Buiu, Buiu, meu amigo. Trabalhou comigo na antigo restaurante Paradares. Trabalhava de garçom, ainda era cozinheiro. Um ótimo cozinheiro, um ótimo pizzaiolo. Tá vendo os melhores da cidade. Bom de serviço. Trabalhador. Ó, Buiu, depois de uma dessa, hein? Vamos lá. Rodrigo Marcosio, Pirulitos, que o Enio é gente boa. Lúcia Helena, Bruno, um abraço. Aqui é o Arthur Chechim, de Londrina. Tô usando o celular da minha mãe. São Paulo perdeu do Inter ontem, um a zero. Toca o Enio do Inter, valeu. Jackson Medeiros. Só acho que qualquer cidadão pode e deve se expressar na sua cidadania, independente de partido. É o que falamos aqui, Jackson. É o que falamos aqui. Nós não estamos discutindo a questão democrática. A parte só que pede a intervenção militar, o que é ilegal, né? Inclusive... Dentro de um processo, dentro da democracia, pedindo pra que não haja mais democracia, não pode. Não pode. Pra aqueles que não entenderam. Oliveira Oliveira, boa noite. O Olivan diz que o Enio já ajudou e vai ajudar muito mais Cornelio Procópio. Fernando Damasceno diz, não vi lá no tiro de guerra um servente de pedreiro com marmita nas costas. Diz que não viu. Marley Cunha pergunta, cadê a água do União? Tá faltando água aí, dona Marley? Por falar nisso, só pra finalizar, vou falar uma coisa com você, ô Buchecha, sobre o negócio de água. Alexandro Purga, a vida continua. A Dani Porto diz, exatamente, Bruno, a pandemia foi um ocorrido que prejudicou todo mundo. Foi mesmo, Dani, foi mesmo. Teríamos uma outra realidade, outra realidade. Vaga pra estudantes e empregos? Tem sim. Diz que tem vagas pra estudantes e empregos. Tá dizendo aqui. Como é que é? A Dani diz, na verdade, os jovens não querem estudar. Vanderlei Rodrigues, nossa, agora desenterreu o defunto aqui, rapaz. Olha o que que tá na live, Buchecha. Esse, Vanderlei. Vanderlei Rodrigues, agora eu vou contar a coisa do Vandeca também. O Vanderlei é meu amigo. Quando eu tinha 16 anos, que eu comecei aqui no rádio, 15 pra 16, o Vanderlei me orientou sobre como montar um Grêmio Estudantil e foi ele que me auxiliou a iniciar a jornada política, o Vanderlei. Você acredita nisso? Sim, eu sei disso. O Fernandinho Peps pagou meu santim do Grêmio lá do Castro Alves. Fui roubado na época no Grêmio Estudantil. Você acredita que eu comecei assim? Me roubaram. Tinha uma chapa branca lá da direção da escola. Fui roubado. Os votos roubaram meus votos, rapaz. Mas comprovamos, chamei polícia. O Jota Campos foi lá na época, queria sair na mão com o cara lá. Eu falei, larga esse troço aí. Pelo menos agora tem um Grêmio. Porque não tinha Grêmio. Você pediu intervenção militar, então. Não. Ué, você chamou a polícia? Não, mas ali tava com a prova na mão. O cara roubou voto no capacete. Tô brincando, Bruno, tô brincando. Ali tinha voto no capacete do auxiliar do diretor da escola. Eu falei, eu tô vendo, vocês estão roubando na minha frente. Que diabo que é isso? E foi o Vanderlei que arrumou toda essa confusão lá no Castro. O Vanderlei já colocou muita gente em confusão, viu? Ele me colocou nesse rolo. Não foi só você, não. Ele me colocou nesse rolo todo, Vanderlei. Rapaz, olha, eu tinha uns 16 anos. Pensa num Vandé, que saudade do Vanderlei. Agora ele fica só lá no... Como é que... Tá rico, agora tá rico. No cantinho dele. Tá rico. Tá rico, tá rico. Tá rico. Esqueceu dos pobres. Esqueceu dos pobres. Tatiana Lauer. Hoje faleceu uma grande cantora. E por ela apoiar o Lula, tem gente falando que foi tarde. As pessoas perderam o amor ao próximo. Nossa, quem que morreu? Eu vi algumas publicações. Antes de ser uma apoiadora de algum político, ela era um ser humano. Mãe, parente de alguém, credo. Mas aí é absurdo. Aí eu nem quero comentar. Eu acho isso uma aberração, né? O Cláudio Rodrigues disse que esse vereador tá de parabéns. E o Vila Souza, votei no 13. Fernando Damaceno, tem pessoas que pedem isso e nem sabem. Não tem lado. Mas recomendo que a pessoa que ganhou... É porque assim, deixa eu só dizer uma coisa aqui em nome da rádio. O dia que tiver alguma prova, algo que comprove que teve fraude, que teve rolo, que teve confusão nesse sentido de golpe, golpe do outro lado, no caso, da esquerda. Teve a Polícia Rodoviária Federal parando no Nordeste, que isso é fato, né? É, não, mas eu tô dizendo o seguinte. Tem muita gente que fala assim, mas por que vocês não falam? Porque não tem nada que comprove. Ô, Lucas, você olhou aí que ia sair um pronunciamento? O que? Eu sou o vereador, né? É. Saiu o único pronunciamento que saiu foi que? Que não teve. Que não teve fraude. Então, eu não posso falar o contrário, apoiar quem tá falando o contrário. Agora, se tem prova, se tá ali, olha, tá aqui, ó, veja, aí, gente, obviamente que o Brasil inteiro vai falar. Vocês tão me entendendo? Vamos lá, rapidinho. Dani Porto, manifestação legítima se for comprovado fraude. Aí não tem nada de errado. Disse ela, é exato, Dani. Exatamente. Exatamente. Se comprovar uma fraude, que eu acredito que possibilidade é zero de existir uma fraude, mas, obviamente, que qualquer pessoa pode se manifestar. Paulo Avilar disse perfeito em algum dos comentários que você fez. Chega, bochecha, chega e você já falou muito, tomou conta do meu jornal hoje, é um guaxeba do povo, né? Agora eu quero ver você falar que não é. Você é guaxeba do povo, rapaz. Você sabe o que significa guaxeba, né, Bruno? Nós falamos aqui, ó. É? Guaxeba, pau mandado do povo. Pau mandado. Pau mandado. Aquele capataz de fazenda, chamado orelha seca. Ah, é? Essa parte eu não vi, não. Orelha seca? É. É orelha, né, orelha? É orelha seca. É orelha seca, rapaz. Mas faz parte do processo democrático. A política de Cornelio estava muito calma, né, Bruno? Então tem que criar. Criar não, né? Porque o fato está aí. Temos que debater alguns assuntos aí. Tá bom, meu irmão. Mas eu quero me direcionar aqui aos eleitores do Bolsonaro, aos manifestantes. Não briga mais com o povo. Que não existe nenhuma questão pessoal nisso, que eu não tenho ódio no coração, eu não tenho raiva de ninguém, porque se manifesta. É uma questão de legalidade e posicionamento. Quem entra na política sabe que tem que ter lado. E é isso que eu tenho. Eu tenho um lado. Boa. Fechado. Obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado pelo espaço, Bruno. Um forte abraço. Parabéns pelo programa. Obrigado às pessoas que fizeram comentários. Tanto comentários contrários quanto comentários positivos. Vou ler todos. E ao político cabe isso. Fazer análise todos os dias do que vem de encontro com aquilo que o povo quer. E obrigado por ter aceitado o convite em cima da hora, né? Eu já tinha começado o jornal, não consegui nem falar com você. Quem falou com você foi o repórter. Sim. Obrigado por você ter vindo. Imagina. Confiado que aqui não tem ambiente hostil. Imagina. Aqui é tranquilo. A rádio tá aqui. Eu não fujo, Bruno. Eu não fujo. Eu sou um dos vereadores que praticamente... Eu acho que eu faltei uma sessão. Foi quando eu estive em Curitiba. Estive em viagem. Mas não faltam sessões. Não fujo. Não fujo aos compromissos. E não fujo da raia. Tem um lado, tem posicionamento. Aqueles que respeitam, ótimo. Aqueles que não respeitam, fazer o quê, né? Tá. Agora, quando você vai indo embora, você vai ouvir nos comentários. O Wesley Garcia disse que você é a franga dele na sinuca. Eu tenho que falar. É meu amigo Wesley. O Wesley. É o Wesley. O Wesley, ó. É bolsonarista. É amigo meu. Joga sinuca comigo todo dia na minha casa. Ele falou que... Toma cerveja, come carne e fala mal do Lula pra mim. E não é por isso que... É meu amigo. Tá, mas ele falou assim... Não tem nada a ver com a outra. Você é a franga dele, ó. Na sinuca a gente fala muito sobre brincadeiras. É franga, é galinha. Sim. Eu chamo alguns também de meus rangos. Dá umas brincadeiras aí, nós também. A Carolina tá dizendo aqui o que significa guacheba. Ele acabou de explicar. O Edmar Calóbi escreveu ali. É o indivíduo que faz o que o outro deseja por vezes passando dos limites. Faz sentido também. Rodrigo Ferreira. Alô, Rodrigão. Um abraço, meu irmão. Abraão Dutra. Eu conheço sua história, meu grande amigo. Abraão aí, rapaz. Não para de chegar a recada, hein? Gente, chega que eu tenho outro assunto pra trazer aqui. Vamos lá. Deixa eu ir embora, Bruno. Muito obrigado. O Sérgio Almeida, Sérgio Almeida, só pra fechar. Meninos de Ouro, o Emerson, baita de um cara. Nós temos direito de expressar o que nós pensamos, isso é democracia. Dois advogados, tô me sentindo bem servido. Emerson, tô contigo, disse ele. Obrigado. Bruno, e também quero aqui nessa oportunidade... A Gal Costa que morreu? Gal Costa. Olha aí, Lucas. Foi a Gal Costa? Foi a Gal Costa. Pô, a Gal Costa, baita cantor, hein? Sim, com certeza. Minha nossa senhora, Gal Costa. O mundo artístico perde muito. Ah, tá, tipo o pau-mandado, disse a Marina. Isso, Maria. Tipo o pau-mandado. Bruno, parabéns, agora, Bruno, advogado. E parabéns pelo escritório. Obrigado. Vocês estão montando? Eu vou passar lá tomar um café. Tem que ir lá. Que Deus te abençoe na sua carreira. Amém. E que saiba que nós, entre os nossos mandamentos, que não há lugar para covardes na advocacia. Quem assume a advocacia e quem assume fazer a defesa do seu próximo tem que ter coragem. Isso aí. Valeu? Obrigado, Bruno. Um abraço. Tudo de bom. Tudo de bom. Vai, Lucas. Pra onde é que nós vamos agora, Lucas? De matéria? Qual matéria aqui, então? Vamos aqui com o engavetamento na Rua Paraíso. É um dos três carros. Uma mulher precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros. Você vai acompanhar agora essa notícia. E logo depois, na sequência, a briga generalizada. O pau-com-meu num colégio aí, o Bochecha. E aí, diz que os adolescentes se agrediram, a mãe da Luna, que é pedagoga também. Diz que deu uma confusão. Essa é a próxima. Então, primeiro, o Lucas quer trazer o engavetamento na Rua Paraíso. Três veículos envolvidos. Acompanhe aí. Nesta quarta-feira, por volta das 13h30, um acidente na Avenida Paraíso. Novamente, este local. Estou aqui com a Cabo Cristina do Corpo de Bombeiros. Vai falar dessa situação de um engavetamento. Foram três veículos envolvidos nesta colisão. Exatamente. Nós fomos acionados via 193 para essa situação de emergência. Nos deslocamos rapidamente até o local, Avenida Paraíso. Chegando no local, nós constatamos uma vítima do sexo feminino. Ela estava consciente, orientada e já havia andado bastante pelo local. Mesmo assim, fazendo a abordagem, né, para verificar se ela tinha ferimentos e quais eram os sintomas que ela possuía. Ela estava referindo dor em região torácica e nos braços. Então, nós fizemos uma tipóia ali para ela apoiar o braço e colocamos ela na maca para transportar ao hospital e passar por exames médicos. É importante, em situação de acidente, a vítima evitar de se locomover justamente para que, se acontecer alguma situação de fratura, para não piorar o quadro, né? Exatamente. Ali, na situação dela, ela estava no veículo do meio, né? Tinha um veículo parado na frente dela, ela estava parada e quando um veículo bateu na traseira dela. Então, ela fez aquele movimento que a gente chama de chicote, né? Que o corpo vai para frente e volta com muita força. Numa situação como essa, o adequado seria ela permanecer dentro do veículo para, na nossa abordagem, a gente fazer a retirada de acordo com o nosso protocolo, evitando maiores lesões. Tá certo. Sitações como estas não são tão corriqueiras em Cornélio Procópio. É importante o uso de cinto de segurança, mesmo na cidade. Exatamente. O cinto de segurança é um fator importantíssimo de segurança no veículo. Com informação direta aqui do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, e o Daniele Souza para a RCFM. RC News. A informação entre bem a mão. Muito bem. Então, aí, portanto, o acidente é registrado, sete e quarenta e oito. Eu preciso trazer esse caso da briga generalizada, porque tem muita gente ainda que quer saber, né, Lucas? Quer saber. Deixa eu só mandar alguns abraços aqui. O Palhaço Pimpolho, meu amigo Miro. Boa noite, Bruno. Estou na estrada, ligado no rádio. Um abraço para você e para o Buchecha. Só que faz um tempo, já faz quase meia hora que ele me mandou esse recado. O Edmarzinho mandou também já faz quase meia hora. Ex-presidente da Câmara. O Edmar Gomes. Estou acompanhando. Mandou um abraço para você, Buchecha. A Buchecha está indo embora agora, está no carro, está acompanhando a RC. Obrigado, Edmar. Que honra tê-lo aqui, meu querido. Faz tempo que a gente não se fala, não te vejo. Tudo de bom aí para o grande Edmarzinho. Rapaz, nós arrumamos muito rolo e confusão naquela Câmara, hein? Foram quatro anos de sessão de madrugada. CPI e o Diaba 4. Ô, Lucas, vamos lá com a informação. Enquanto você prepara aí, ó, Ana Carolina. Um abraço, obrigado, Adelaide da Mata. Excelente. Bem esclarecedor. Que legal, Adelaide. Obrigado aí pela participação. André Lauer. Faleceram hoje. Gal Costa e Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. E mais o vocalista do Nazaré. Nazaré é aquela banda internacional. Canta aqui. Canta aqui isso aí. Love Hurt. O diabo que é isso, rapaz? Você está ficando besta? Eu não sei fazer isso aí, não. O que você fez aí. Love Hurt. Não, não sei. Ô, Lucas, vai, meu filho. Vai que eu estou... Que eu estou esperando essa notícia. Eu vou ver o vídeo enquanto você solta a matéria. Combinado? 7h49. O povo vai embora. O povo já está achando que acabou o jornal. Está todo mundo indo embora. Tem a matéria da briga. Mas não é para mostrar vídeo, não. Porque o vídeo não pode mostrar que mostra as crianças, adolescentes, meu filho. É simples. Não pode, não pode. Aí eu levo o processo aqui, né? É. Fumo dos outros é refresco, né? Pimenta, fumo. Ah, quer não. Quero não. Vai, Lucas. Como é que é? A Daniane Souza vai contar a história com o rapaz da escola. O Colégio Monteiro Lobato se manifesta sobre a briga que aconteceu ali nas Redondezas. Praça do Monteiro. Você acompanha agora a informação aqui no RC News. Por volta das 18 horas de terça-feira, a Polícia Militar foi acionada pra conter uma briga numa praça aqui do Conjunto Taurus, na praça do Colégio Monteiro Lobato. A situação acabou sendo agravada quando a mãe da pessoa, né, do adolescente que estava sendo agredido acabou também sendo agredida ao defender o seu filho. A situação chamou a atenção da polícia e mobilizou três viaturas pra conter a agressão que estava tendo a confusão generalizada. Estou aqui com o subtenente Matos, que faz parte aqui do Colégio Cívico Militar Monteiro Lobato, que vai esclarecer pra gente algumas situações. Os alunos que discutiram e brigaram são aqui do Colégio Monteiro? Não. Nenhum dos envolvidos no ocorrido ali faz parte do colégio. Tanto é que uma viatura passou ali, estava no portão, quase no horário já de abrir, para os alunos saírem, e eu acabei conversando com os policiais e nenhum aluno fazia parte do nosso colégio. A situação ali foi muito séria, mas a praça que aconteceu toda essa briga é uma praça pública, que até faz parte até do terreno aqui da escola, mas é aberta pra toda a comunidade, né? Sim, a praça ali, eu estava lá embaixo, estava tendo aula de educação física com a professora Claudete, e nós vimos a movimentação. Chegou uma viatura, chegou duas, depois chegou três, mas como já tinha a polícia no local, a situação e andamento, a gente nem sabia o que era o caso em si. Depois, ficamos sabendo que foi alunos de uma outra escola próxima aqui, com outra aluna lá que teve uma desavença e acabou entrando nessas vias de fato. Parece que as mães dos alunos, com os alunos, entraram em vias de fato, mas nós não temos essas informações totais. Isso é o que nós ficamos sabendo com o pessoal que atendeu o ocorrido. Segundo a informação, a briga envolveu meninas, envolveu meninas que estavam agredindo uma outra menina. A mãe da menina, ao ver a situação, teria entrado no meio para defender a própria filha, quando também foi agredida. Neste caso, a mãe das outras meninas também entraram nesta discussão e o problema só piorou. Há brigas e situações que acontecem, por exemplo, aqui na área externa, não faz parte do trabalho de ação de vocês, só quando envolve aluno, né? Sim, não faz parte diretamente, mas caso está acontecendo alguma coisa, a gente observa e a polícia ainda não chegou, a gente muitas vezes vai intervir a situação e chamar a rádio patrulha para que tome as providências cabíveis, de levar quem tiver que levar para o hospital, se tiver vítima, ou levar para a delegacia para fazer os termos e depois as pessoas responderem pelos atos que fizeram. Mas se for nas redondezas e a gente perceber que é aluno nosso ou alguma situação parecida, a gente também intervém para a melhor situação, para que não aconteça o pior. Tá certo, brigas aqui dentro do colégio não são admitidas? Não, brigas aqui, o colégio está tranquilo, a disciplina está funcionando, se acontecer algum caso de rivalidade, aqui não chega a ter vias de fato. Lógico que adolescentes, às vezes, eles discutem, enxergam algumas coisas e a situação nossa no colégio com o militar é intervir isso para que não chegue nas vias de fato. No colégio está tranquilo realmente a disciplina, não tem esse tipo de ação, a gente conversa com os alunos, tenta orientar, tenta explicar para eles que isso aí não leva a nada, briga, vias de fato, isso aí realmente só vai levar a uma consequência pior lá na frente. Melhor coisa é a conversa, a harmonia e tentar viver em paz um com o outro. Tá certo, com a informação então direta aqui do colégio cívico-militar Monteiro Lobato, Daniela de Souza para a RCFM. RC News, a informação entre bem a mão. Muito bem, 7h54, já no fechamento dos trabalhos, no apagar das luzes, nós estamos com este último assunto, quero dizer que nós recebemos o vídeo, os vídeos, foram vários vídeos. Eu não posso mostrar porque mostra adolescentes menores de idade, eu não posso mostrar. Tem maiores? Tem. Tem a mãe da menina? Tem. Teve uma que perdeu um dente, segundo informações. É, já tem família com advogado para ir para a justiça. É, vai entrar com a ação aí, o bicho pegou. Agora, o que que eu vou falar, né? O que que eu vou falar? Não tem muito o que dizer, o que acrescentar, a não ser o que nós já sabemos. Este tipo de agressão não vai levar estas pessoas a lugar nenhum, não vai trazer nenhum ambiente saudável, agradável no colégio. conversando que se entende, deveriam procurar a direção da escola onde estudam, caso tenha surgido em algum colégio. Porque no Monteiro não foi. O Matos foi bem claro, não são alunos do Monteiro, Lucas. Não foi no Monteiro. E não foi no Monteiro. Ah, Bruno, mas é perto, pode ter sido. Já foi averiguado e não aconteceu no Monteiro e não são alunos do Monteiro. Ponto. Aí, nós temos que saber separar. Não tem nada a ver com Monteiro, ok? De onde surgiu essa confusão? Qual colégio? Vai buscar, então, o colégio vai encontrar uma melhor solução para o problema. O problema está aí. Agora, a mãe não pode dar esse péssimo exemplo. Ah, mas eu fui provocado, apanhei primeiro. É, na hora, no calor dos fatos, da emoção, na adrenalina, eu não posso falar que a pessoa agiu certo ou errado. Eu não sou juiz para julgar as pessoas, não. Não posso apontar o dedo e medir ninguém com a minha régua. Não, eu não acho justo, porque se fosse comigo, se eu tomo um pé do vidro de alguém que bate no meu filho e eu apanho junto, eu vou partir para a agressão e vou para o pau também. Então, eu não vou ser demagogo aqui. Não. Demagogia comigo não funciona. O pau come do mesmo jeito. Tá, Bruno, mas não deveria. Não, não deveria. Evita. Evita a discussão, evita o contato. Ué, para não dar... Para não dar... Para não dar errado, ué. Vai dar ruim essa história. Você imagina. O menino vem batendo no meu filho e vem batendo em mim. Eu vou ficar apanhando. Só Jesus Cristo. Eu não. Vou sair no pau ali também com o pai, com alguém. Claro que você não vai bater em criança, né? Menor de idade, você não pode bater. Você vai bater? É aí que está o X da questão. Se são cavalos adultos, é uma conversa. Criança, não. Criança, você aguenta com a criança. Agora tem aí marmanjão, né? Os marmanjões batem na gente. Ah, claro que bate. Ô, Lucas, então é isso, meu filho. Não tem mais o que falar, não. Vambora, né? O povo já está indo embora, quer descansar. Eu também estou querendo descansar. Vambora para casa. Amanhã é outro dia. Eu vou trazer essa matéria no começo do jornal. O povo está falando aí que já foi embora. Muita gente foi embora, né? Amanhã, no começo do jornal, eu dou um jeito de colocar essa matéria de novo, Lucas. Fechou? Cadê as letrinhas? A defesa confirma que militares não citaram indício de fraude no processo eleitoral em nenhum momento. Não teve indício de fraude. Os militares não apresentaram fraude. Então, tem um risco hipotético? A questão hipotética é o que pode ser. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Há algum assunto. Então, hipoteticamente falando, não pode afirmar nada. Então, não teve essa fraude. E aí, a vida que segue. Vamos torcer, dependendo de gostarmos ou não dessa discussão. Que viva o Brasil, né? Um abraço. Boa noite. Você ouviu aqui. RC News. A informação em primeira mão.